Olá, gente, muito boa noite. Sejam bem-vindas, bem-vindos e bem-vindes. Esse é o primeiro dia do workshop Audioverso, como trabalhar com conteúdos em áudio, uma iniciativa da EBAC. Eu sempre presto para vocês me darem aquele retorno, se está tudo certo com o áudio, se está tudo certo com a imagem, para eu não ficar aqui falando sozinha. E vou aproveitar e vou pedir para vocês me contarem de que estado e de que cidade vocês estão assistindo a gente, vocês estão assistindo a essa live aqui da EBAC. Enquanto vocês me respondem, se vocês me respondem, se você está assistindo aqui pelo YouTube, você provavelmente não está visualizando esse chat, porque ele fica disponível somente no site da EBAC. Então eu te convido a vir participar em www.ebaconline.com.br barra webinars, porque por aqui você vai conseguir participar do chat, vai enviar suas perguntas e vai aproveitar todos os benefícios que eu vou apresentar daqui a pouco, apenas para quem estiver ao vivo aqui com a gente. Eu estou vendo que tem bastante gente ao vivo aqui com a gente. Estou lendo já os comentários aqui de vocês. Já tem gente falando algumas coisas. Então vamos lá. O Matheus, obrigado pelo ok. E aí estou vendo aqui que o Matheus fala de Guarulhos, São Paulo, a Simone de Curitiba, a Avenida de Belo Horizonte, Felipe de São José dos Campos, a Demar de Brasília, a Heloísa do Rio de Janeiro, Juliana também, Cláudia de São Paulo, Laísa, uma estudante de jornalismo aqui de São Paulo, que gosta de ambientes de rádio, André, que está aqui na Expectativa, Bruno de São Paulo, Ana Paula de Recife, Adrian de Recife, Sérgio de Goiás, Daniela de Campinas, Salina de São Paulo, Leonardo do Interior de São Paulo, Eduardo também, Caieira de São Paulo, Edileuza de São Bernardo do Campo, Maurício de Osasco, Oxite, maravilhoso, Paulo Ponta Grossa, Paraná, Gui de Floripa, Maria Clara de Sorocaba, Então, mais gente, Michel Belen, Felipe São Paulo, Thalícia Salvador, Josuel São Paulo, Elisa Natal, muita gente aqui, gente, gente do Brasil inteiro, Cassiano de João Pessoa, Ruth de Bragança Paulista, Maria de Santo André, bastante gente, Jefferson de Jere, Canovô, Indaiatuba, e já é aluno do Curso de São José, já vou querer conversar com você, hein, Jefferson? Então, olha só, gente do Brasil inteiro, então, vou aproveitar e vou me apresentar. Eu sou a Jéssica Policastro, eu sou atriz e apresentadora, eu fico com vocês ao longo de todo o evento, eu vou ficar nessa mediação aqui com a escola, com o nosso convidado de hoje, vocês podem me perguntar, podem tirar qualquer dúvida, que eu vou estar aqui à disposição. Eu sou uma mulher branca, de cabelos curtos e castanhos claros, né, de pele branca, tenho olhos azuis claros, uso um óculos de grau também azul, um batom rosado na boca, hoje eu estou com uma blusa de moletom, com capuz, mostarda, amarelo, mostarda, atrás de mim tem uma parede de fundo liso e azulado, e ao meu lado esquerdo tem um microfone de captação preto, com alguns detalhes em dourado. Mas, gente, chegando aí, então estou vendo mais gente chegando de Salvador, Tamires Internacional de Londres, Inglaterra maravilhosa, aquela que é atriz, assim como eu, Ademar de Brasília, enfim, Férias de Porto Alegre, várias coisas. Já tem algumas perguntas aí que vão ser respondidas, então já falo aí com vocês. Queria primeiro apresentar quem somos nós, né, da onde que vem essa live. Então, a live vem aqui da EBAC, que é uma escola de arte, tecnologia, que oferece cursos de iniciação e especialização no formato presencial, online ou híbrido. Olha só, gente, aqui na EBAC o grande diferencial é que não trabalhamos somente com a venda de cursos online, mas a gente acompanha vocês na busca por uma nova carreira. Como? Com um time de professores de alta qualidade, cursos com conteúdo aprofundado, totalmente focado na prática, e principalmente a cada módulo que você realizar dos nossos cursos, você vai ter um acompanhamento individualizado dos nossos tutores e tutoras para te ajudar a melhorar a cada exercício feito. Então, você não vai ficar só lá vendo o curso sem ter contato com ninguém, você vai ter sempre um acompanhamento individualizado. Além de trabalhar lado a lado com essas mais de 40 empresas parceiras que nos oferecem cases reais para os exercícios finais dos cursos, nos presenteiam com licenças de software e nos ajudam no desenvolvimento das nossas aulas. Falando em aula, olha só, O evento que você vai assistir hoje está relacionado ao nosso curso online Produção de Conteúdo em Áudio, que é pensado para você criar conteúdo para podcasts, audiolivros e audiodramas. É pensado para você criar roteiros, diálogos, cenas sonoras com técnicas de pré- e pós-produção e ainda aprender a comercializar o seu conteúdo e crescer no mercado de entretenimento do áudio. Então, olha só, gente, já que vocês estão aqui hoje, a gente reuniu aí algumas habilidades para um bom produtor de conteúdo em áudio. Então, a gente acredita nessas habilidades aí, nessas habilidades e muitas outras que vocês podem conquistar aqui com a gente sozinhos. Então, se você se identificou com uma dessas habilidades, presta atenção aqui no evento de hoje, que daqui a pouco eu vou te explicar como é que a EBAC pensou uma metodologia para te ajudar a conquistar e desenvolver essas habilidades. E antes de chamar o nosso convidado aqui, queria saber, aí eu vi que algumas pessoas já colocaram o que fazem, mas queria saber, para vocês falarem um pouquinho mais de vocês, além do estado da cidade de onde vocês estão assistindo, digita aí, um, se você está iniciando na área de áudio, dois, se você já trabalha na área, mas quer avançar na carreira, três, se você está migrando de carreira, ou quatro, se você tem muita vontade de começar a trabalhar com áudio, ou cinco, ou seis, ou qualquer coisa que vocês queiram me contar que não esteja contemplado aí. Eu estou vendo aí que tem atrizes, dubladores, locutores, o Adrian, que é estudante de dublagem e teatro, e está falando aqui, é um prazer conhecer vocês, é um prazer conhecer você também. Estou vendo que o Matheus já colocou aqui que tem muita vontade de trabalhar com áudio, Rodrigo, Guilherme, Tomás, Luan, Cláudia, Elisa, Ademar, Alexa, está vindo rápido aqui, espera aí, Ademar já trabalhou na área, mas querem avançar, tem o Felipe aí, assim como a Ana Paula, o Lucas, Lucas, Alucimar, o Bruno, que estão começando na área, algumas pessoas aí, mais gente começando na área como o Felipe Tamires, mais gente que tem vontade de trabalhar como o Laís, Vitor, Samara, tem gente que já faz o curso aqui na Ebaca de Sound Design, muito legal, Felipe, tem um produtor de podcasts e áudio branch, que é o Vitor Sierra, muito bem, Vitor, muito legal, Felipe, que tem uma produtora de áudio, deixa eu ver, quem mais, radialistas como o Pedro, Luan, estudante de jornalismo, Simone, que é professora universitária e escritora de livros de educação musical, com o áudio, que legal, Gabriela, designer de podcast, a Alessandra tem uma web rádio, gente, tem muita gente, Daniela já faz o curso do Palme aqui na Ebaca, legal, a galera que já faz o curso de Ebaca aí, gente, conta para nós e também para os colegas que estão aí, o que vocês estão achando do curso, tá? Vou seguir aqui, vamos lá, gente, como vocês já perguntaram aí no chat de certificado, vou explicar aqui o funcionamento desses nossos três dias, então a primeira coisa que eu queria lembrar vocês é as vantagens, por vocês estarem aqui com a gente hoje, então por vocês estarem aqui com a gente hoje, vocês vão receber um desconto especial exclusivo, dois brindes para terminar a sua carreira, um curso 100% na faixa, e um presente especial apenas para quem ficar com a gente até quinta-feira no final do evento, então não sai daí, fiquem esses três dias aqui comigo que tem presente especial. Olha só, se você já está interessado nessa primeira vantagem que é o nosso desconto, aproveita, clica no botão que aparece embaixo do nosso player, esse botão garante esse desconto desse valor promocional e por tempo limitado para você já sair agora com o benefício exclusivo. Eu vou falar mais sobre o curso ao longo do evento, mas se você já quiser ganhar tempo e garantir seu desconto, pode clicar tranquilo que ele não vai descrever automaticamente, você só vai garantir o benefício e conversar com a nossa equipe de vendas. E aí, gente, vamos falar agora sobre como vai ser esses três dias aqui para quem está perguntando de certificado. Então vamos lá, primeira coisa, durante esses três dias vocês todos que estão participando aí no chat podem concorrer a uma bolsa de estudos no curso de Soundtime. Como você faz isso? Você precisa estar ao vivo aqui comigo, participar do workshop, interagir, compartilhar suas dúvidas, e você precisa, no formulário que eu vou colocar amanhã, atenção, gente, não tem formulário hoje, não precisam se preocupar, amanhã eu vou colocar um formulário que ele é tipo Deus aqui, ele faz tudo por nós, certificado, exercício, bolsa, eu vou explicar tudo isso. Por esse formulário, você vai colocar lá que você quer ganhar essa bolsa e por que você merece ganhar essa bolsa. Nosso critério para escolher a melhor resposta e ter feito o exercício proposto pelo professor. Então vamos lá, para participar da bolsa você precisa estar aqui ao vivo, fazer o exercício proposto pelo professor, responder que quer ganhar a bolsa e o por que você quer ganhar. A gente vai avaliar as melhores respostas e o critério não é o melhor exercício, sim a melhor resposta, mas tem que ter feito o exercício. Se não ficou claro, não tem problema, eu vou repetir isso ao longo do evento várias vezes, então fiquem tranquilos. Vamos seguir aqui sobre o certificado de participação. Vocês têm direito sim a certificado de participação gratuito desses três dias emitidos aqui pelo EBAC, e é por esse mesmo formulário. Então amanhã no dia 8 eu vou disponibilizar esse formulário no chat, vocês vão preencher esse formulário, e por esse formulário seu certificado vai estar no seu e-mail em até 10 dias úteis. Atenção para os e-mails que jogam os e-mails da EBAC na caixa de spam, mas fica tranquilo que o seu certificado vai estar aí, em até 10 dias úteis basta preencher o formulário. Para certificado não é obrigatório fazer o exercício proposto pelo professor. Por fim, sobre exercício. Amanhã o nosso convidado vai propor um exercício aqui, e quem quiser fazer, e concorrer a bolsa e estar participando aqui, vai também enviar esse exercício por esse formulário até as quatro horas do último dia de evento, e vai ter a chance de ter o seu exercício, a sua atividade corrigida aqui ao vivo no nosso terceiro dia. Ok, gente, eu vou falar mais, eu vou repetir tudo isso, eu prometo, mas eu vou chamar, vou começar já a encaminhar para chamar o convidado para a gente não perder tempo. Então, hoje, a gente vai falar sobre etapas do áudio entretenimento, a gente vai falar sobre os formatos do áudio, sobre a ideia, da ideia à produção, e sobre onde vender o seu conteúdo em áudio. Amanhã a gente vai falar sobre marketing estratégias, vai falar sobre marketing do áudio, o áudio, o audiovisual e as tendências do mercado, e também vai explicar o desafio para vocês, o exercício para vocês fazerem. No último dia vocês vão ver os exercícios ao vivo, vão ver mercado, vão ver caminhos possíveis de trabalho, vão ter a correção dos exercícios ao vivo, anúncio da pessoa selecionada para a bolsa de estudos e presente surpresa aqui, debate. Então, vão ser três dias muito legais que a gente vai viver aqui com o André Palme, que é diretor-geral da Storytel no Brasil e professor debate, gente. Então, quem já faz o curso com o André, quiser contar para a gente o que está achando, é com ele que a gente vai ficar esses três dias, ele é executivo sênior da Audio, Tenning e Streaming, mais de nove anos de experiência no mercado de conteúdo digital, para a indústria cultural e de entretenimento, e atualmente ele é diretor-geral da Storytel no Brasil, além de professor aqui de debate. Eu vou chamar o André para a gente não perder tempo e aí vou respondendo o resto das perguntas de vocês aí no chat. Estou vendo que tem gente de todos os tipos, tá? Então, vamos lá. Vou responder aqui para vocês. André, se você estiver por aí, pode abrir o seu áudio, sua câmera, por favor. Estou. André, seja bem-vindo. Obrigada por aceitar estar aqui ao vivo com a gente mais uma vez. Imagina, obrigado pelo convite, obrigado. Legal de ouvir que tem um monte de gente por aí. Prometo que não vou falar tanto assim, para quem está em Londres não precisar dormir tão tarde. Porque eu queria muito ouvir as perguntas mesmo. Então, o que eu vou... Posso compartilhar minha tela aqui? Pode, o caminho é todo seu. Agora eu vou ficar aqui no apoio, tá? Tem gente de todos os tipos, tem atores, tem profissionais de todos os tipos. Então, acho que vai ser bem legal. Que bom. Então, vamos lá. Eu gosto muito, eu acho que a gente tem falado muito, de uma maneira geral, não só na indústria cultural, mas na internet, no mundo digital, de metaverso, ou de universo, ou de qualquer coisa que acabe com essa palavra verso. E eu tenho usado mais essa palavra audioverso, porque eu acho que é exatamente sobre isso. A gente está falando aqui sobre um universo de interesse, que nesse caso são os conteúdos em áudio. Então, tudo que tem a ver com o universo do conteúdo em áudio, seja ele em áudio, ou mesmo como a gente está fazendo aqui em vídeo, me interessa. Então, eu trabalho na indústria cultural, agora já passaram dez anos, os nove ali eram ano passado, e o áudio sempre foi um formato que sempre me interessou bastante, porque eu acho que ele tem uma série de coisas muito legais, de ser simples, de consumir, de se encaixar na rotina de todo mundo. Nesse mundo quase pós-pandêmico, que ainda não é pós-pandêmico, o quanto a gente também está com essa fadiga da tela, o quanto o áudio ajuda a gente a consumir conteúdo sem precisar estar na frente de uma tela o tempo inteiro. Então, por isso que eu tenho usado cada vez mais essa palavra, esse é o nome da minha newsletter, inclusive, é o de Overso. Então, nós vamos falar... André, só um minutinho, vou te pedir só uma coisa, sei que é uma coisa meio chata, e a gente sempre esquece de fazer. A gente tem uma pessoa com deficiência visual no chat, então vou pedir se você puder fazer sua autodescrição, por favor. Sim, eu sou uma pessoa de pele branca, de cabelo raspado, estou usando um óculos marrom, escuro, tenho olhos castanho, escuros, às vezes claros, às vezes escuros, e estou com uma camiseta preta de manga curta. Fui bem? Fiz direitinho? Ah, então está ótimo. Arratou, está ótimo. Vamos lá. Então, antes de tudo, qual é a ideia, não só desse workshop, mas também do curso que a gente montou, do curso de produção de conteúdo em áudio, é mostrar cada vez mais para as pessoas que têm o áudio como profissão, mas também quem consome áudio, que o áudio é cada vez mais um formato de entretenimento. E ele é provavelmente o formato mais antigo de entretenimento que existe, a gente fala muito isso no curso, porque o áudio não tem nada de novo, o áudio é o primeiro formato de transmissão de conhecimento que a gente tem como raça, como raça humana. Ele começou lá atrás, quando as pessoas contavam as histórias, quando os anciãos, anciões, agora fiquei na dúvida, anciões, contavam as histórias. Foi a primeira maneira de transmitir conhecimento entre os vários povos, então a gente não está falando nada de novo. O que a gente está falando, o que mudou muito absolutamente no áudio e permitiu essa volta do áudio, é a maneira como a gente produz, a maneira como a gente distribui e a maneira como a gente comercializa o conteúdo em áudio hoje em dia. Talvez alguns de vocês lembrem que na década, falando mais especificamente do Brasil, na década da virada dos anos 90 para os anos 2000, existiu um movimento no Brasil de audiobooks. E esses audiobooks eram gravados em CD-ROMs e eles eram feitos, na maioria dos casos, pelas editoras de livro, à época, e eles eram vendidos nas livrarias. Mas naquela época, imagina que você comprava um audiobook, por exemplo, tinha um muito bom, da biografia do Tim Maia, narrada pelo Nelson Motta, que o Nelson Motta foi amigo do Tim Maia, então ele contava a história toda. E aí você colocava, por exemplo, sei lá, no seu Discman, quem é da geração do Discman vai lembrar, você colocava no seu Discman, começava a ouvir, e aí de repente, sei lá, você tinha um carro e você entrava no carro e queria continuar ouvindo no carro. Não era tão simples assim. Primeiro que você tinha que estar com a mídia o tempo inteiro ali para colocar o Discman no carro, ou quando você chegasse em casa, em outro aparelho, e não necessariamente ele ia, pá, ele ia voltar de onde parou, então, assim, aconteceram já movimentos do áudio como entretenimento, sem falar, obviamente, do rádio, sem falar, obviamente, da radionovela na década de 30, que foi a era, chamada era de ouro do rádio, porque nem todo mundo lembra, nem todo mundo sabe, mas a novela que a gente conhece, a novela, principalmente a novela da Globo, que a gente cresceu assistindo, a telenovela, ela nada mais é do que uma derivação da radionovela. Então, antes das pessoas se reunirem em volta de uma televisão para assistir uma novela, elas se reuniam em volta de um rádio para ouvir uma radionovela. E na década de 30, no Brasil, essas produções foram muito significativas e muito conhecidas e muito consumidas, naquele momento, através das rádios. Então, o que a gente está falando aqui é de como o áudio cada vez mais surge ou se consolida ou aparece como um formato de entretenimento para as pessoas. Ele não é só um formato de informação, seja através das rádios, por exemplo, de notícias. Ele não é só um formato de entretenimento através da música, mas ele também é um formato de entretenimento através da contação de histórias em áudio. Então, é sobre isso bastante que a gente vai falar. E aí, a partir daí, o áudio tem se consolidado cada vez mais como uma indústria. O que a gente quer dizer quando a gente fala essa palavra indústria? O áudio tem cada vez mais um mercado consolidado, mão de obra consolidada, empresas que trabalham com áudio, uma cadeia inteira de profissionais trabalhando com esse formato. Quando a gente começou a Storytel há quatro anos atrás e a gente não foi o primeiro player de audiobook no Brasil, eu sempre faço questão de frisar isso, antes da Storytel a Toca Livros começou em 2014, a Ubook em 2015, outras plataformas começaram a vender audiobook, não a produzir, mas a vender como Google, a Kobo, que são plataformas globais, mas a Storytel chegou no Brasil em 2018. Naquela época, parece que faz muito tempo, mas fazem só quatro anos, não existia uma indústria do áudio e entretenimento no Brasil consolidada com mão de obra. Eu me lembro que quando a gente começou a fazer as primeiras produções, a gente foi muito conversar com estúdios de dublagem que a gente entendia que era o mais próximo possível de um estúdio que poderia gravar um audiobook ou mesmo um audiodrama, então a gente vai falar de formatos, e a gente foi muito para estúdios de música que alguns, inclusive, toparam e hoje são grandes estúdios de produção de conteúdo em áudio no Brasil, não só para a Storytel, mas para vários players e para vários donos de conteúdos e que estão produzindo conteúdos em áudio no Brasil. Mas não existia, era muito difícil você ter estúdios trabalhando só com áudio que não fosse a música, era muito difícil você encontrar produtores de áudio, editores de áudio, revisores de áudio, mesmo narradores profissionais de áudio, você tinha muita gente trabalhando com a voz na rádio, você tinha muita gente trabalhando com a voz na dublagem, você tinha muita gente trabalhando com a voz em publicidade, mas contando histórias não era algo tão comum assim. Então a gente percebe e percebeu na pele ao passar desses quatro anos que isso mudou radicalmente. E eu nem estou falando aqui de toda essa onda do podcast que surgiu também há mais ou menos quatro anos e meio, cinco anos atrás, e o quanto isso cresceu e o quanto isso possibilitou a produção de inúmeros conteúdos e do surgimento de inúmeras produtoras, de inúmeros podcasts e de inúmeros programas, mas é um fato que isso realmente hoje em dia a gente tem uma indústria que ainda tem muito espaço para crescer, que ainda tem muita oportunidade de trabalho, mas que já é, já se mostra e já se consolida como uma indústria. E aqui tem alguns números, então, antes disso, o que a gente está chamando dessa indústria? A produção de qualquer conteúdo em áudio que seja uma história, que seja uma história a ser contada, que seja real, ou seja, o que a gente chama de não-ficção, ou que seja um conteúdo de ficção, e que, obviamente, possa ser ouvido. Isso é o conceito mais amplo de áudio entretenimento ou audiotainment. E alguns dados aqui, não sei se todo mundo já viu esses números, mas 30% dos usuários de internet no Brasil consomem programas em áudio, e aí, claro, a gente está falando de todo tipo de conteúdo em áudio. 80% das pessoas no Brasil declaram ouvir rádio em algum momento da semana, isso é muito interessante porque volta e meia a gente vê essas notícias, esses artigos dizendo que o rádio, aquela velha história de que a TV vai matar o rádio, o cinema vai matar a TV e tudo mais, e saiu uma pesquisa, se não me engano, estou sem a fonte aqui, mas se não me engano, do Ibope, dois anos atrás, dizendo que não, que 80% das pessoas no Brasil ainda ouvem rádio pelo menos uma vez na semana, então ele é uma mídia de áudio muito forte, muito consolidada. Um outro número bem interessante é o número que o Spotify passou no ano passado, publicamente, dizendo que o Brasil pro Spotify é o maior consumidor de podcast entre todos os países que o Spotify opera. Eu estou falando aqui do Spotify porque o Spotify é uma empresa global de áudio, muito grande, no Brasil eles são muito grandes, é muito curioso a maneira como o Spotify cresceu no Brasil, muito mais do que em outros países que eles operam, mas é isso, para eles o Brasil é o maior consumidor de podcast dentro de todos os países que eles operam. o número da Storytel que é bem interessante, entre janeiro e setembro de 2021, a gente teve só no aplicativo brasileiro mais de 700 mil horas de consumo de conteúdo que a gente chama de fantasia e ficção científica. Então, dentro desses conteúdos entram Harry Potter, que a gente fez a produção toda da série em português, entram conteúdos, por exemplo, como os conteúdos do Jovem Nerd, que a gente tem uma parceria muito legal com eles, coisas mais clássicas de ficção científica e de fantasia, The Witcher, que é um livro que virou uma série da Netflix, então, é muito interessante porque essa era, essa categoria, esse gênero de histórias em áudio, a fantasia, a ficção científica, era algo que há quatro anos atrás praticamente não existia, esse conteúdo praticamente não existia disponível em áudio. Isso é uma outra coisa interessante da evolução da indústria, quando, e aí mais falando sobre o audiobook, há quatro anos atrás, a maioria dos audiobooks que já existiam no Brasil em português, eles eram basicamente conteúdos ou de negócio ou conteúdos do que a gente chama de desenvolvimento pessoal ou que alguns chamam de autoajuda. E a gente tinha esse, meio que esse dilema do ovo e da galinha de será que esses conteúdos são os mais consumidos porque eles são os mais disponíveis ou será que eles estão mais disponíveis e são mais produzidos porque são realmente o tipo de conteúdo que as pessoas mais querem consumir em áudio. E a gente fez uma aposta em ficção e teve esse resultado das 700 mil horas e muitos outros que provou que realmente não, as pessoas não querem só aprender algo, só se desenvolver através do áudio, elas querem se entreter também. Então, isso foi um marco bem interessante e esse é um dado bem legal da indústria. E, obviamente, a gente tem com o surgimento dos aplicativos, a Storytel surgiu em 2005, antes dos aplicativos. Os primeiros aplicativos para iPhone surgiram em 2008, 2009. Quando a Storytel surgiu, ela nem era um aplicativo. Mas, hoje em dia, obviamente, com os aplicativos, esse acesso ficou muito facilitado. Então, a gente tem no Brasil, só quando a gente fala do áudio, sem considerar a música, a gente tem mais de 13 aplicativos disponibilizando conteúdo em áudio para ser consumido no Brasil. Então, imagina o quanto de conteúdo já está sendo gerado, já está sendo produzido e o quanto de trabalho isso demanda. Então, voltando um pouquinho para falar do áudio como formato, é isso, só para a gente reforçar isso. Eu coloquei essa foto aqui da fogueira, porque o áudio é isso, é o primeiro formato das histórias contadas em volta da fogueira, das histórias contadas nos povos antigos. E, muito antes de qualquer tecnologia, de qualquer aplicativo, de internet, de vídeo, de metaverso, de realidade virtual, de qualquer outra coisa, a voz era sempre o recurso mais importante para a transmissão de conhecimento e cultura. Existiam duas variáveis que eram muito importantes, a voz e a memória, porque a voz era o que permitia contar as histórias antes da escrita, inclusive, e a memória era o que permitia com que essas histórias fossem armazenadas e depois replicadas ou para um outro grupo de pessoas, ou de pessoas mais velhas para pessoas mais novas. Então, como eu disse lá no começo, o que mudou não foi o formato, o áudio continua sendo áudio, a voz continua sendo voz. O que mudou absolutamente e para muito melhor é a nossa capacidade de criar, produzir, distribuir essas histórias. Então, vamos falar um pouco de formato. Eu acho que o meu sonho de consumo dentro dessa indústria é que em algum momento a gente não precise mais falar tanto de formato, que a gente possa simplesmente, como consumidor, dizer, ah, eu vou ouvir uma história, eu vou ouvir alguma coisa. mas a gente ainda está num momento que é importante que as pessoas, para quem está consumindo e um pouco mais ainda, porque isso é muito mais usado e se interessa muito mais internamente dentro, internamente dentro, óbvio, dentro da indústria, para quem está produzindo e trabalhando nela, a gente ainda tem essas caixinhas do que a gente chama de cada formato ou de como a gente classifica cada formato. Uma das grandes conversas é o que é um podcast e o que é um audiobook, porque um podcast não é um audiobook ou vice-versa. Existem países, por exemplo, na Europa, onde a definição da diferença entre um audiobook e um podcast é em cima de publicidade, por exemplo. Então, conteúdos que têm publicidade são podcasts, conteúdos que não têm publicidade são audiobooks. Ou, por exemplo, a gratuidade. Podcast é de graça, audiobook é pago. Aqui no Brasil, a gente tem feito uma divisão um pouco menos estanque e é curioso o quanto isso também tem mudado de maneira muito interessante. Então, falando um pouco de como a gente tem usado esses formatos, esses nomes no Brasil, podcasts são, e aí sempre, é sempre uma média, tá? É sempre uma, uma, fugiu a palavra, mas é sempre de maneira geral. O podcast é um conteúdo mais curto, mas existem podcasts longuíssimos, existem podcasts de mais de três horas, mas em média eles são conteúdos de mais ou menos uma hora, divididos em episódios, que são somados e se transformam em temporadas, às vezes uma única temporada, às vezes mais de uma temporada, às vezes muitas temporadas. E dentro desse formato, o que tem de mais comum como categoria ou como maneira de conduzir esse conteúdo é o que a gente conhece como MesaCast, que é o mais conhecido de todos, ou seja, uma, duas, três, quatro, cinco pessoas falando sobre um determinado assunto, às vezes você tem uma pessoa fixa que vai sempre entrevistar um convidado, às vezes você tem dois, três, duas, três pessoas de um elenco fixo, então dando um exemplo, por exemplo, o podcast do Mano Brown, do Mano a Mano, do Spotify, é o MesaCast, que é o Mano Brown entrevistando um convidado. E ele tem sempre a Semayá, que é uma jornalista que está ali trazendo mais informações para aquela entrevista. O GugaCast é um MesaCast onde o Guga e o irmão do Guga contam histórias que eles recebem de ouvintes e eles estão ali conversando. NerdCast, que é um dos mais conhecidos e mais antigos do Brasil, Mamilos, a mesma coisa, Bom Dia Óbvios, a mesma coisa, então esse é um formato muito conhecido. Aí a gente tem os podcasts de notícia e aí a gente também já tem casos muito consolidados no Brasil, a gente tem o Café da Manhã da Folha de São Paulo, a gente tem o assunto do Globo, da Globo, então são podcasts normalmente um pouco mais curtos, o Café da Manhã costuma ter 25, no máximo 30 minutos e eles são podcasts que vão falar ou, por exemplo, no caso do Café da Manhã, eles pegam um assunto, destrincham aquele assunto e no final do episódio eles têm um bloco chamado O Que Mais Você Precisa Saber e que eles falam um pouco mais de outras notícias. Tem outros podcasts que falam um resumo das notícias, o Meio, por exemplo, tem um podcast que quase que espelha a newsletter diária deles e conta várias notícias com várias editorias diferentes. Aí a gente tem um terceiro que é muito interessante e que começa a encontrar o audiobook que é o que está sendo chamado de podcast de ficção. O podcast de ficção, o que diferencia ele de um audiobook é a maneira como ele está dividido e entregue para o consumidor. Então, por exemplo, vou contar de novo um exemplo do Spotify. O Spotify tem o que eles chamam de podcast de ficção e um conteúdo chamado Paciente 63. Não sei se vocês já ouviram, ele é um conteúdo que tem como protagonistas o Seu Jorge e a Mel Lisboa. É super interessante. A história é uma história de ficção científica, de viagem no tempo, com uma pandemia no meio. É super interessante. No Spotify, ele chama podcast de ficção. Se ele estivesse dentro da Storytel, ele chamaria audiodrama. Se ele estivesse dentro da Ubook, talvez ele chamaria audiobook. Então, esses que estão sendo chamados de podcasts de ficção, ou um outro termo que está sendo usado, Storycast ou DramaCast, nada mais são do que conteúdos de ficção organizados em episódios mais curtos. Mas eles poderiam ser condensados num único conteúdo, talvez com alguma adaptação de começo e fim de episódio, para você ter uma continuidade para um único conteúdo, e poderiam facilmente ser chamados de audiobooks. Da mesma maneira como audiobooks podem ser separados em partes e chamados de podcasts de ficção. mas esse é o gênero que tem crescido bastante, que tem servido como uma experimentação para muitas produtoras de podcast e que tem aproximado cada vez mais o áudio desse viés do entretenimento. O Spotify, de novo, estou falando do Spotify porque é uma plataforma muito conhecida, todo mundo já ouviu falar de algum desses conteúdos que eu estou contando aqui. Mas o Spotify acabou de lançar há algumas semanas o Batman, que é uma audiosérie que eles lançaram de maneira exclusiva. O Batman é para eles uma audiosérie e um podcast de ficção. Para a Storytel seria um audiodrama ou uma audiosérie. Eu vou falar mais do que a gente chama de audiosérie. Então, e aí a gente tem um outro gênero que são os grandes, que eu coloquei aqui como o True Crime, mas que são as grandes reportagens, os áudio-documentários. Então, a gente tem casos no Brasil muito conhecidos, por exemplo, que vocês provavelmente já ouviram falar, que é o caso Evandro, que foi provavelmente um dos primeiros no Brasil. Eu amo, eu sou viciada. Eu gosto de viciada. O Praia dos Ossos, que é sobre o crime que aconteceu em Búzios da morte da Ângela Diniz. A própria rádio-novelo que produz o Praia dos Ossos fez um outro chamado Crime e Castigo. Você tem um americano muito conhecido que foi, muita gente diz que ele foi o começo desse boom do podcast, que é um podcast chamado Serial, que é uma grande investigação sobre um crime real que aconteceu nos Estados Unidos. Então, você tem também, você começa a ter esse gênero de grandes reportagens, grandes documentários e muito focado no True Crime. E é interessante que no Brasil o nosso True Crime são sempre esses crimes muito conhecidos. então você tem o Projeto Humanos que foi uma onda de sequestros de crianças e de mortes de crianças que ficou muito conhecida nos anos 80. O Praia dos Ossos que trouxe de volta esse crime, teve um julgamento televisionado, foi uma coisa super conhecida no Brasil. A gente, na Storytel, por exemplo, tem um que é uma parceria com o Estadão chamado Endereços Secretos da Ditadura. Ele é também um podcast de dez episódios, original, que pega, existiam endereços na época da ditadura que eram centros, vamos dizer assim, a paisana ou não eram centros oficiais de tortura do regime militar. Então, na época da ditadura esses lugares existiam em várias capitais e a gente fez uma grande reportagem junto com o Estadão com sobreviventes, com pessoas que foram torturadas, com áudios da Comissão da Verdade, enfim, um monte de informações sobre isso. E a gente tem um que a gente vai lançar, a gente anunciou hoje no Instagram, a gente vai lançar que chama-se Amazônia Invisível. Às vezes, Rosê vai querer fazer uma participação especial aqui. Eu já combinei com ela que não era para ela latir, mas ela não está muito obediente, então, vocês me desculpem. A gente está lançando um chamado Amazônia Invisível, que é também uma série documental em dez episódios, que tem como protagonista a Beka Munduruku, que é uma índia ativista jovem da etnia Munduruku. E a gente fez uma grande reportagem, mandou uma equipe para a Amazônia para contar o que está acontecendo na Amazônia. Então, é uma série, uma grande reportagem, dez episódios, é super, super, super interessante. Então, ela cairia dentro desse formato que eu coloquei como true crime, mas que são grandes áudio documentários e grandes reportagens. E, obviamente, o podcast pode ter uma ou mais vozes. É mais raro que o podcast tenha uma única voz. Normalmente, você tem pelo menos duas vozes. Aí, a gente vai para o audiobook. Então, o que é conceitualmente um audiobook? Até pelo nome, óbvio, que ele tem. Ele normalmente são conteúdos que já existiam como livro, ou seja, eles foram publicados como um livro físico e eles são, é escolhido uma voz e essa voz narra essa história, conta essa história. Então, o audiobook costuma ser um conteúdo mais longo, porque você está falando de conteúdos que nasceram como livros, então, um livro de... A conta que a gente faz é que, em média, e aí depende também se é um conteúdo de ficção ou não ficção, a velocidade é diferente, a interpretação é diferente, mas, em média, 30 páginas de um livro geram uma hora de aula. Então, se você está falando de um livro de 200 páginas, você está falando de algumas horas de conteúdo. Então, em média, um audiobook tem 8 horas, mas também é média, porque você tem alguns volumes do Harry Potter que tem 24, 25 horas, e você tem audiobooks de 2 horas, 2 horas e meia, 3 horas. Mas, diferente do audiobook, desculpa, diferente do podcast, ele é dividido em capítulos, porque ele segue os capítulos do livro, mas ele é um único conteúdo, claro que você pode parar no meio, claro que você pode, os aplicativos todos têm esses recursos de você botar um sleep, de você parar no final do capítulo, você pode consumir por capítulo, mas ele é um único conteúdo, ele não é dividido em episódios. E, claro, ele pode ser uma série, por exemplo, Harry Potter é uma série de audiobooks, são sete livros, mas ele, cada livro ali tem começo, meio e fim. e dentro desse formato, você tem categorias que mais ou menos seguem a lógica da categoria dos livros, então você tem audiobooks de fantasia, de romance, de biografia, de negócios, de autoajuda, de ficção científica, você tem biografias, você tem uma série de categorias. Neste caso, você está falando quase que exclusivamente de uma única voz. então é uma única voz que vai te contar aquela história durante várias horas. Dependendo do conteúdo, você vai ter uma voz te contando essa história de maneira mais regular. Dependendo do conteúdo, você vai ter uma história, uma mesma voz te contando essa história com nuances de voz, interpretações de vozes diferentes. Então, no caso do Harry Potter, que são sete livros, são 200, mais de 200 horas de áudio e são mais de 300 personagens. Todos esses sete livros foram gravados por uma única pessoa, que é o Ícaro Silva, e ele fez as 300 vozes para os 300 diferentes personagens. Mas é um único narrador. É um trabalho incrível, genial. Eu sempre brinco com ele porque eu não sei como ele conseguiu fazer isso, mas é uma única voz. Então, o audiobook, a rigor, é uma única voz. Aí a gente tem o que a gente, hoje em dia, chama de audiodrama, que o que eu falei, algumas plataformas estão chamando de podcast de ficção ou de storycast ou de dramacast, e o que antigamente era chamado de radionovela. Ou seja, são conteúdos com muito mais interpretação. Normalmente, eles têm um elenco maior de vozes. Eles têm efeito sonoro. Eles, na maioria dos casos, têm trilhas musicais. Eles são conteúdos que, em termos de duração, estão mais próximos do podcast do que do audiobook. Mas eles podem também ter vários episódios e ter uma duração grande acima de oito, dez horas. E dentro desse formato existe ainda uma concentração em conteúdo de fantasia e de ficção. Porque quando ele é um conteúdo de não-ficção, a gente está chamando ele mais de um áudio documentário ou de uma grande reportagem ou de um conteúdo de true crime. Então, ele é essencialmente, não essencialmente, porque ele pode ser um conteúdo de não-ficção, mas ele tem sido mais um conteúdo de fantasia e ficção. Mas também, é o que eu disse aqui, existem adaptações de grandes reportagens, existem, por exemplo, peças de teatro. A gente fez, na Storytel, uma trilogia do Edirne Silvestre, que é um autor, ele é muito conhecido por ser um jornalista e um jornalista da Globo há muitos anos, mas ele é também muito conhecido por ser um autor de livros best-seller e publicados em vários países. Então, a gente pegou três peças da Edirne Silvestre, foi um conteúdo criado para serem peças de teatro e a gente fez audiodramas desses conteúdos com elenco, com tudo isso que eu falei, com efeitos sonoros, com trilhas musicais. Então, ele é um conteúdo bem mais dramatizado e um conteúdo bem mais trabalhado e, consequentemente, um conteúdo mais caro de ser produzido. Essa é uma das grandes razões pelas quais o audiodrama ainda não é o conteúdo que mais existe. Muita gente diz, nossa, mas ele é muito legal de consumir, ele parece que realmente você está ouvindo um filme, você está ouvindo uma novela, mas ele, por ter todo esse trabalho de roteiro, de atores, de elenco, de sonoplastia, de tudo mais, ele é um conteúdo muito mais caro de ser produzido. Então, o volume dele no mercado não é tão grande quanto é o de audiobooks de podcast. E a gente tem um outro formato que abarca um pouco, pode abarcar um pouco desses três formatos anteriores, que é a audiosérie. Então, como eu coloquei aqui, mais do que ser um formato, ela é uma maneira de você organizar o conteúdo. Então, é uma organização muito parecida com o que a gente se acostumou a consumir de séries em vídeo. Então, ele é, o conteúdo é dividido por episódios, esses episódios se tornam temporadas, você tem uma temporada, duas, três, quatro. A gente tem conteúdos da Storytel em outros países que já foram feitas várias temporadas dessas séries. Então, de novo, mais do que um formato, ele é mais uma maneira de você organizar o conteúdo. Bebeu uma água, você aqui, porque eu falei bastante. E aí, quando a gente fala de de onde vêm esses conteúdos, de onde esses conteúdos estão surgindo para que eles se tornem conteúdos em áudio. A gente vai falar mais amanhã sobre, amanhã no terceiro dia, agora eu fiquei na dúvida, sobre o áudio e o audiovisual, porque se é um intercâmbio que tem acontecido cada vez mais, mas as principais fontes para o conteúdo em áudio têm sido os livros, naturalmente, porque aí a gente está falando dos audiobooks e os audiobooks são conteúdos que nasceram como livro e que se tornaram um audiolivro. A gente tem muito e cada vez mais roteiros de cinema e de TV. Então, por exemplo, a gente tem, a gente acabou de lançar As Vidas do Chico Xavier. É um livro do Marcel Souto Maior que virou um filme e que agora a gente está trazendo para o audiobook. Então, esse intercâmbio entre diferentes formatos, o livro, o audiovisual, o áudio, tem acontecido cada vez mais. Existem muitas também fontes como reportagens, então, essas grandes reportagens, esses conteúdos todos que eu falei, também têm se tornado conteúdos em áudio. Artigos de jornal e revista, e o Bulto faz muito isso, com conteúdos do New York Times e do The Economist, eles pegam conteúdos, reportagens, artigos de jornal e de revista e transformam isso num conteúdo para você ouvir. Existem, obviamente, cada vez mais, isso também é bem interessante, as ideias originais, ou seja, conteúdos que não existiam em nenhum outro lugar. Eles não eram livro, eles não eram uma série de TV, eles não eram filme, eles não eram nada disso, eles surgiram para serem publicados primeiro em áudio. A gente tem na Storytel conteúdos assim, as outras plataformas também têm, então, é bem interessante o quanto isso também faz parte dessa evolução da indústria, pessoas escrevendo para o áudio. O podcast não deixa de ser uma ideia original, porque o podcast ele é sempre algo que surgiu de uma ideia original e aí foi escrita em muitos casos, quem escreve ou quem tem a ideia do podcast é quem vai apresentar esse podcast, é a voz do podcast, diferente do audiobook, não necessariamente no audiobook o autor ou a autora é quem vai narrar esse conteúdo, às vezes acontece, mas não é a regra. e você tem debates e conversas sobre um tema que a gente está falando principalmente dos podcasts, dos mesacasts e dos podcasts de notícias. Então, os conteúdos podem ser criados para o áudio, eles podem ser adaptados de outras mídias, então, eles podem vir de um roteiro de cinema, eles podem vir de um livro, eles podem vir de uma série, eles podem vir de um programa de TV, eles podem vir de um jornal, de um artigo de jornal ou revista, e eles podem ser adaptados para outras mídias, o que a gente começa a ver são conteúdos originais que nasceram em áudio e que depois se tornam conteúdos em outras mídias, então, por exemplo, Projeto Humanos, isso aconteceu, ele nasceu como um podcast e se tornou uma série de TV, Mulher Maravilha, que é um original da Storytel sobre a vida da Elk Maravilha, nasceu como uma ideia original em áudios, se tornou um livro e agora foi vendido para ser um filme e a gente tem já outros muitos exemplos disso acontecendo, de ao invés do áudio se alimentar de outros formatos, de outros formatos virem buscar no áudio ideias originais que foram publicadas primeiro em áudio para se tornarem um projeto audiovisual ou mesmo um livro. Jéssica, quando você quiser fazer uma pausa, me avisa, tá? Estou mutada, né? Eu sempre faço isso, eu vou falando mutada. Se você quiser ir até o fim, podemos ir até o fim. Tá bom. Vamos falar, então, um pouco das etapas de produção. E tudo isso que eu estou falando aqui, no curso, obviamente, está muito mais detalhado. Tem convidados que são profissionais de mercado. A gente, por exemplo, na parte de produção, a gente tem módulos só de pré-produção, de produção, de pós-produção, de voz. Então, isso está muito, ainda muito mais detalhado no curso. O curso são mais de 25 horas de aula. Então, falando um pouco das etapas de produção, e claro que você tem um pouco de algumas variáveis, dependendo do formato que você está fazendo, mas essas são as grandes e gerais etapas da produção de conteúdo em áudio. Isso é muito importante dizer também. Engana-se quem acha que um podcast, um mesacast, é só um microfone ligado e as pessoas aleatoriamente falando sobre um assunto. Mesmo nesse tipo de conteúdo, você tem estruturação da narrativa, você tem pauta, você tem arcos para formar uma temporada. Não é só simplesmente ligar o microfone e sair falando. Então, a gente tem basicamente três etapas quando a gente fala de produção. A gente tem pré-produção, que é tudo que acontece antes de que aquele conteúdo seja realmente gravado, você tem a produção em si e você tem a pós-produção, que é tudo que é feito depois que você capta a voz. Na pré-produção, a gente tem várias possibilidades. A gente tem, por exemplo, quando você fala de um audiobook, de um livro que já existe, você basicamente não tem essa etapa de criação do conteúdo. Você vai receber um PDF da editora ou do autor que você licenciou esse conteúdo ou que você vai produzir esse conteúdo e você começa a partir daí. Mas, quando você está falando de uma ideia original ou quando você está falando da adaptação de um conteúdo de uma outra mídia que você vai fazer uma adaptação para o áudio, você tem essa primeira etapa que é a criação das histórias para o áudio ou criação do conteúdo. Desculpa, adaptação não, mas quando você vai criar esse conteúdo do zero. E é muito interessante porque quando você cria conteúdo para o áudio, você tem coisas que são pensadas diferente para o áudio. Desde coisas muito básicas, por exemplo, quando você tem um livro e está escrito ali no livro, ah, você agora que está lendo esse livro, você vai saber que eu estou dizendo sobre isso e isso e aquilo. Que aí, para um audiobook, você substitui para agora você que está ouvindo esse livro. Então, você tem coisas muito pequenas, mas você tem adaptações de criação da cena sonora. Como é que você cria uma cena e como é que você deixa claro para quem está ouvindo aquela cena? Porque quando você está assistindo aquela cena, você tem um monte de recursos. Você tem fotografia, você tem elenco, diferentes pessoas, você sabe quem é cada personagem, você tem trilha sonora, que é algo que, óbvio, você pode ter no áudio também. Você tem cenário, você tem fotografia, figurino, você tem um monte de coisas que te ajudam a contar aquela cena. Quando você está no livro, você tem os recursos visuais de texto. Então, você tem, por exemplo, num diálogo, dois pontos, parágrafo, travessão, e aí você coloca uma frase e fala disse o José, respondeu a Maria. Você tem todas essas coisas. Quando você está criando para o áudio, se você usar as mesmas técnicas, ou você não vai conseguir explicar aquela cena, ela vai ficar confusa para quem está ouvindo, ou ela vai ficar maçante, porque também uma coisa que a gente sempre diz que parece ser uma coisa boa para o áudio, mas que é extremamente chata de ouvir, são cenas hiperdescritivas. Você também não precisa, porque as pessoas não estão assistindo ou lendo aquela cena, você não precisa descrever ela ao extremo porque ela vai ficar chata. Fica aparecendo alguém descrevendo uma coisa sem fim. Então, você tem uma criação diferente quando você vai criar direto para o áudio. Como é que você explica aquela cena, como é que você conta aquela cena usando só o recurso da voz sem nenhum outro recurso ou de texto ou mesmo visual? Você tem alguns casos da tradução do conteúdo. Então, quando você trabalha com conteúdos que vêm de fora, com autores de fora ou com editoras internacionais, você tem esse processo da tradução do conteúdo e aí vai depender se você vai traduzir exatamente aquele conteúdo como ele foi escrito na língua, porque o seu direito, o licenciamento que você fez daquele conteúdo é para o livro, ou se você vai fazer também, além da tradução, uma adaptação daquele conteúdo para ajustar ele para ser melhor consumido como um conteúdo em áudio. Aí você tem a edição do texto, que acontece mais quando você está criando o conteúdo do que quando você recebe esse conteúdo pronto. A edição do texto é realmente o trabalho de mexer naquele texto, lapidar aquele texto, modificar aquele texto, trabalhar com o autor, trabalhar com o autor. Você tem a revisão do texto, que aí é uma questão linguística de como esse texto está escrito, se tem erro, se não tem, se precisa corrigir alguma coisa ou não. A criação da capa, independente se ele é um podcast, se ele é um audiodrama, se ele é um audiobook, ele precisa ter uma capa na hora que ele vai para o aplicativo, seja ele qual for, ele precisa ter uma capa. E você vai fazer o casting de voz. A gente sempre diz que o primeiro e mais importante casamento no áudio é voz e história. Se esse casamento não começar direito, se esses dois elementos não estiverem juntos de uma maneira harmônica, provavelmente você não vai ter um bom produto em áudio. Então, desde coisas assim, você não faz a biografia de uma mulher narrada por uma voz masculina, ou vice-versa. Você não põe uma voz madura para narrar a história de um personagem jovem, ou vice-versa. até realmente você fazer coisas que gerem identificação naquela voz com aquela história e aquela história com aquela voz. Então, por exemplo, vou dar um exemplo. A gente trouxe a Renata Carvalho, que é uma atriz e dramaturga trans, para narrar um original que a gente fez chamado Rainhas da Noite, que conta a história de três mulheres trans que viveram no centro de São Paulo entre a década de 70 e 80. Então, não só a Renata é uma mulher narrando a história de três mulheres, mas tem o fato dela ser uma mulher trans contando a história de três mulheres trans. Então, isso já é uma segunda camada do cast de voz, mas que é super importante de que aquela voz tenha contexto naquela história. O que não significa que você vai só cair no estereótipo limitador de dizer que a Renata só vai narrar histórias de pessoas trans. A gente fez, por exemplo, a Renata narra para a gente o Fazenda dos Animais do George Orwell, que é um clássico que é conhecido também como a Revolução dos Bichos, mas o título original é a Fazenda dos Animais. Então, ela narrou esse título, esse conteúdo. Então, não é que a Renata só vai narrar na Storytel conteúdos que contem histórias de pessoas trans. Não. Mas é muito legal ela poder ter narrado, a gente poder ter tido uma voz trans para narrar a história de três pessoas trans. Então, o casting é o momento, eu diria que da pré-produção é o momento mais importante. Essa junção, esse casamento, esse match precisa acontecer muito bem feito entre voz e conteúdo. Aí, definido tudo isso, produzido tudo isso e o conteúdo estando pronto para entrar em estúdio, você tem a parte de produção mesmo propriamente dita. Então, a gente tem a definição do estúdio, algumas plataformas têm estúdios próprios, algumas plataformas usam estúdios parceiros. Se a voz está, às vezes, vozes, algumas vozes, ou porque elas são vozes que trabalham de maneira profissional, pessoas que trabalham de maneira profissional com a voz, ou, às vezes, músicos e artistas têm o seu próprio estúdio em casa. Então, por exemplo, Fernanda Takar, do Pato Fu, gravou para a gente gravar em casa e algumas outras vozes, mas, às vezes, essa definição do estúdio também vai seguir uma questão geográfica de, olha, desculpa, a voz mora no Rio, então, a gente vai gravar num estúdio no Rio, não vai fazer a pessoa vir e ir até São Paulo para gravar. Ou a pessoa mora em São Paulo, ou a pessoa mora em outro lugar do Brasil que tem estúdio, ou a pessoa mora fora do Brasil e a gente consegue um estúdio. Você tem essa definição do estúdio, você tem o teste de casting, caso você precise testar se aquela voz realmente vai ser uma boa voz para aquela história, ou se você tem mais de uma opção de casting, mais uma opção de voz, e você quer testar qual vai ser a melhor voz para aquele produto. E aí você tem, finalmente, o processo de captação da voz. Normalmente, para podcasts, esses conteúdos são gravados de uma vez, até porque a gente está falando de conteúdos que tem pouca edição para os conteúdos de não ficção, não estou falando dos conteúdos de ficção. E para os audiobooks a gente faz sessões que não passem de três horas para que você não tenha nenhuma perda de performance ali na contação da história mesmo, de hit ou de cadência, mas também que você não estresse a voz. Então a gente faz sessões de no máximo três horas, entre duas e três horas. E normalmente, a cada três horas de gravação para narradores que estão começando ou que nunca fizeram isso ou que não são vozes profissionais, você vai ter uma hora de produto final. Então normalmente você tem três horas gravadas que você consegue usar, tornar produto uma hora. Se você está falando de vozes profissionais, pessoas que já estão acostumadas a trabalhar com a voz há muito tempo e fazem isso muito bem, você consegue tirar duas horas a cada três horas. Então você grava três horas e consegue duas horas. Mas aí a gente está falando de vozes de narradores, narradores e narradoras, narradores e narradoras profissionais. Então, por exemplo, quando você está falando de alguém que escreveu um livro e decide narrar, normalmente vai ser uma pessoa que a cada três horas você vai ter uma hora de gravação. Então, se você está falando de um audiobook de oito horas, você vai ter pelo menos oito sessões de três horas e aí você tem normalmente mais uma ou duas, às vezes três sessões de pós-produção que eu vou falar dela. Então você fez toda essa captação, você gravou a voz e vai para o período, para o processo, para a etapa de pós-produção. Aí o que você tem? Você tem as edições, o que são essas edições? São os cortes, são os ajustes no arquivo, determinadas plataformas pedem que se tenha um período entre uma frase e outra de X segundos, alguns mais curtos, alguns mais longos, alguns respeitam mais pausas de respiração, outros pedem para ser mais corrido ou para ser mais editado. Aí você tem depois disso, e aí cada plataforma faz de um jeito, algumas editam, revisa, editam, revisa, e depois masterizam, algumas fazem uma edição e uma revisão, algumas fazem três edições, três revisões, mas você tem a revisão que aí é tanto uma revisão do conteúdo mesmo, de saber se, por exemplo, não pulou uma página, não pulou um parágrafo, não gravou na ordem errada, se aquilo está certo, mas também revisões técnicas de áudio, se teve algum barulho, se tem muito puff, se tem muita saliva, se precisa regravar alguma coisa, se a entonação ou se a pronúncia de um nome estrangeiro, por exemplo, foi feita errada, então você tem essa revisão, e aí você vai para o retake que é, olha, a gente precisa regravar essa frase, essa frase, essa frase, a gente precisa regravar esse trecho, a gente precisa regravar essa página, esse parágrafo, e aí depois isso volta de novo para esse looping de editar mais uma vez, revisar, ver se está tudo ok, e aí a gente tem o processo final que é a masterização, que é a preparação final desse arquivo, que é o arquivo que realmente vai ser distribuído nas plataformas. No caso, desculpa, no caso de um audiobook, a gente está falando mais ou menos para um audiobook médio de oito horas, de um processo que dá finalização, do conteúdo pronto para ser gravado, que é essa primeira etapa da pré-produção, até a masterização, a gente está falando mais ou menos entre três e quatro semanas. Podcasts costumam ser mais rápidos, principalmente os podcasts de não ficção, audiodramas costumam ser mais longos que isso, audiodramas alguns demoram dois, três meses para serem produzidos. Mas essas são as principais etapas da produção do conteúdo. E aí, quando a gente fala de equipe e aí já também falando de possibilidades de trabalho nessa área, na parte de produção, a gente tem, seguindo aquelas etapas, a gente tem editores de texto, revisores de texto, pessoas que vão fazer a coordenação da produção. Então, desde agendamento de casting, agendamento de estúdio, gestão dos pagamentos, gestão dos contratos, todos esses processos. A gente tem tradutores, porque quando a gente está falando de conteúdos lá de fora, a gente precisa traduzir isso para português. A gente tem os designers, que são as pessoas que vão, por exemplo, fazer as capas desses conteúdos. Aí, na produção, a gente tem os engenheiros de estúdio, técnicos de som em alguns projetos, diretores de áudio. Isso depende muito de projeto para projeto e de plataforma para plataforma, ou de estúdio para estúdio, produtora para produtora. Alguns gravam, o narrador entra no estúdio e grava sozinho, ele mesmo dá o play, dá o rec, dá o stop, já faz as primeiras edições. Alguns têm um técnico de som sempre junto e alguns projetos têm um diretor junto também o tempo inteiro. isso vai depender muito caso a caso. E na pós-produção, a gente tem os editores de áudio, a gente tem os revisores de áudio, a gente tem também os técnicos de som que vão estar sempre trabalhando junto ali. E a gente tem esse papel que às vezes é feito pelo próprio editor de áudio, às vezes pelo técnico de som, às vezes é um outro profissional, que é esse masterizador, que é essa pessoa, que é a última pessoa que vai olhar o conteúdo antes que ele vá ser publicado, antes que ele vá para uma plataforma. E aí mudando, mudando não, evoluindo nessa esteira, depois que o conteúdo está pronto, a gente tem algumas maneiras de distribuir esse conteúdo. Então, basicamente, a gente está falando de colocar esse conteúdo em aplicativos e plataformas. Estou chamando de plataforma que são empresas que além de terem um aplicativo, te permitem, por exemplo, para ouvir isso no computador. Algumas não, a Storytel é uma delas. A Storytel é uma solução só mobile, então você só consegue consumir o conteúdo da Storytel no aplicativo da Storytel. Você consegue até entrar no site da Storytel, ouvir alguns trailers de conteúdo, mas você não consegue consumir. Já no caso de alguns aplicativos híbridos, por exemplo, como o Spotify e o Deezer, você consegue ouvir também no computador. então, quando você vai, você está com o seu conteúdo pronto e você vai colocar ele, você vai distribuir e comercializar esse conteúdo, o que normalmente é possível? Em termos de acordos comerciais, ou seja, como é que você ou quem é o dono desse conteúdo vai ganhar dinheiro com esse conteúdo? Existe um modelo chamado de distribuição. O que ele é? Ele é um modelo onde você, dono do conteúdo, ou se você estiver trabalhando para um dono de conteúdo, ou se você for uma plataforma, esse conteúdo já foi produzido. Ou seja, o dono do conteúdo ou a editora ou a produtora, quem quer que seja, já investiu nesse conteúdo, já produziu esse conteúdo e ele está pronto. Então, o que o app ou a plataforma vai fazer? Vai distribuir esse conteúdo. Normalmente, pelo aplicativo não ter feito o investimento nesse conteúdo, esse conteúdo não vai ser exclusivo daquele aplicativo. Então, aquele conteúdo vai estar na Storytel, mas também vai estar no Spotify, vai estar na Youbook, vai estar na Deezer, vai estar no Apple Podcast, vai estar na Amazon Music, vai estar em todos os aplicativos. E, normalmente, aí varia um pouco de plataforma para a plataforma, normalmente, em modelos de distribuição, a remuneração, o percentual que é pago sobre o consumo desse conteúdo, como direito autoral, como royalty, ele é maior justamente porque a plataforma não investiu nesse conteúdo. Claro que, quando a gente está falando de podcast, a gente tem outros modelos de monetização, o Spotify, por exemplo, que é o maior player de podcast no Brasil, ele não paga pela audiência do seu podcast. Ele te permite fazer propaganda, ele tem várias maneiras de te remunerar através de propaganda, você é livre para fazer propaganda da maneira que você quiser, você pode ter outras maneiras de monetização, mas você não recebe pela audiência. no caso das plataformas de audiobook, não, você recebe pela audiência, pelo consumo do seu conteúdo dentro das plataformas. Aí a gente tem um outro modelo, que é o modelo de licenciamento, que é, olha, eu como plataforma vou produzir esse conteúdo para você, você tem um livro, ou você tem um roteiro, você tem algo que é um conteúdo pronto, mas que não está em áudio. Então, você vai licenciar esse direito do formato de áudio para mim, como plataforma, eu vou investir, vou produzir esse conteúdo, e normalmente, em troca disso, eu vou te pagar uma remuneração sobre a audiência, mas esse conteúdo vai ser exclusivo da plataforma por um período de tempo. Basicamente, porque a plataforma está investindo dinheiro nesse conteúdo, então, é interessante para a plataforma que esse conteúdo seja exclusivo por um período de tempo, para que a recuperação do investimento aconteça. aí você tem também acordos de exclusividade, porque o licenciamento pode ou não ter exclusividade, mas às vezes você tem, tem acontecido muito isso em podcast, podcasts que se tornam exclusivos de determinada plataforma, e aí, obviamente, se você está colocando esse conteúdo num lugar só, a remuneração é diferente do que se você estiver colocando em distribuição. Você perde a capacidade de estar em vários lugares, você ganha a capacidade de ter mais destaque dentro de uma única plataforma, e provavelmente um modelo e um acordo comercial melhor com aquela plataforma que você está colocando. E você tem os originais, que são conteúdos que realmente não existiam, e na maior parte dos casos, eles são encomendados pelas plataformas e pelos aplicativos para os autores, para os produtores de conteúdo, para as produtoras de podcast, então a gente, por exemplo, no caso do Mulher Maravilha, chegou para o Chico Feliz e disse, olha, a gente quer uma biografia da Mulher Maravilha, e ele produziu, ele escreveu esse conteúdo, e esse conteúdo, quando ele é um original, ele está só naquela plataforma, ele não vai estar mais em nenhuma plataforma, e aí também depende de plataforma para a plataforma, mas normalmente, no caso de audiobook, ou no caso de plataformas de áudio, que não podcast, esse conteúdo, os direitos sobre esse conteúdo são da plataforma. Diferente de um acordo de exclusividade ou de licenciamento, onde você, você como dono do conteúdo, está licenciando e dando exclusividade sobre o formato áudio, mas você pode produzir ele em livro, você pode produzir ele em audiovisual, no caso do original, normalmente o direito vai todo para a plataforma. Então, tem, obviamente, claro, sempre os seus prós e os seus contos. Falando de modelo de negócio, a gente basicamente tem três modelos de negócio, mais um outro que é a propaganda, o advertising, que está mais, que está exclusivamente restrito ao podcast, audiobooks e audiodramas, pelo menos audiodramas em plataformas de podcast, de audiobook, não tem propaganda. Propaganda é algo que existe no modelo de podcast. A gente tem um modelo de assinatura, ou seja, as pessoas pagam um valor fixo por mês, com isso elas têm acesso a usar aquele aplicativo, da mesma maneira como elas têm acesso a um aplicativo de vídeo, um aplicativo de música, e você vai ser remunerado como dono do conteúdo em cima da audiência que o seu conteúdo tiver naquele mês, ou naquele trimestre, ou naquele semestre, depende de como cada plataforma trabalha isso. Você tem o modelo à la carte, ou seja, ao invés das pessoas pagarem uma assinatura e acessarem o catálogo inteiro do aplicativo, elas compram cada um dos títulos unitariamente. Então, eu quero ouvir o Estação Carandiru do Drauzio Varela, vou lá e vou comprar só aquele título. E você tem o modelo que é muito comum nos Estados Unidos, que foi um modelo que é um modelo que é a Audible, que é uma empresa da Amazon, uma empresa da Amazon de audiobooks, utiliza chamado modelo de crédito, que você paga um valor fixo por mês e aquele valor fixo por mês não te dá acesso a todo o catálogo, mas ele te dá acesso a um crédito e normalmente um crédito vai representar um título. Então, ele é uma assinatura no sentido de que você paga mensalmente o mesmo valor, mas você tem acesso a um crédito ou mais de um crédito. Aí a Audible, por exemplo, você normalmente tem um crédito que significa que você vai poder escolher um título, mas às vezes eles dão mais créditos essas para você consumir os conteúdos originais deles, por exemplo. Então, isso também pode acontecer, mas ele é um modelo basicamente onde você paga um valor fixo mensal, tem acesso a um crédito e esse crédito te permite escolher um título por mês. Se você quiser mais títulos, você tem que comprar à parte. E como plataformas e aplicativos, a gente tem basicamente três tipos de plataformas e de aplicativos. A gente tem os aplicativos dedicados, ou seja, que são exclusivos ou que são focados em um formato. Então, a Storytel, por exemplo, ela é um aplicativo híbrido. Por quê? Porque ela te permite consumir audiobook, podcasts, que são esses podcasts de ficção. A gente não tem no Brasil podcasts, os podcasts de mercado, são só os podcasts originais da Storytel, mas você também pode consumir e-books dentro da plataforma da Storytel. Então, ela é uma plataforma híbrida. Você tem plataformas como Spotify, como Deezer, como alguns outros, como Amazon Music, Google Music, que você pode consumir música e podcast. Ou música, podcast, audiobook. Música, podcast, audiodrama. E você tem plataformas que são exclusivas de podcast. Então, por exemplo, o Apple Podcast, que está começando a produzir conteúdos originais, mas é a princípio uma plataforma de podcast. O Google Podcast. Então, você tem plataformas que são exclusivas de audiobook e plataformas que são exclusivas de podcast. E aí, você tem essas plataformas híbridas que você tem mais formatos no mesmo aplicativo. E eu acho que como conteúdo, o que eu queria passar para vocês era isso hoje. Vou deixar um pouquinho essa tela aqui. Se vocês quiserem anotar meu e-mail, se vocês quiserem anotar o meu site, tem a minha newsletter lá, tem artigos, tem um pouco, enfim, da minha trajetória. Se quiserem me adicionar no LinkedIn, se quiserem me adicionar no Instagram. E se você quiser fazer uma pausa, Jéssica, a gente pode fazer. Quero sim. A gente já tem um monte de perguntas, mas aí também vou dar esse tempo deles perguntarem, decantarem, perguntarem mais coisas para a gente reunir tudo e responder, tá? Então, vou te pedir uma pausa de cinco minutinhos para a gente conversar também sobre o curso e a gente volta daqui a pouco. Deixa eu aproveitar e tirar uma rápida dúvida com você, porque com você vai ser muito mais rápido do que se eu ir por outros caminhos. Você tem alguma DAW que a gente trabalha no curso? Não, né? Alguma o quê? Alguma DAW. O que é DAW? É aquele software de mexer. Isso é só no sound, né? No produção de conteúdo e áudio, isso não entra, né? Não, a gente não falou muito de softwares, não. Não, a gente não fala tanto assim. Eu estava certa, são coisas diferentes, então eu respondi certinho. Quando a gente falou, a gente sugeriu como software livre o Audacity, que é um software bom e que funciona super se você quiser gravar em casa, se você quiser fazer testes e tudo mais, o Audacity é um software que você baixa de maneira gratuita e ele já é bem bom. Perfeito, perfeito. Então, eu vou aproveitar e vou seguir aqui falando do curso. Então, eu vou começar aqui, gente, compartilhando uma coisa com vocês enquanto o André bebe uma água. A gente vai falar aqui, a primeira coisa que eu coloquei para vocês é um quiz para a gente estar junto aqui no mesmo lugar. Um quiz bem simplesinho de uma informação que o André deu importante, que nem eu sabia, mas eu faço parte dessa estatística. Então, que o Brasil é o maior consumidor de podcasts entre os países que o Spotify opera. Então, coloquem aí. A, é uma informação verdadeira, B, uma informação falsa ou C, não conheço esse dado. Então, coloquem aí para mim A, B ou C. Enquanto vocês estão respondendo, eu queria lembrar para vocês aquele de olho no mercado. Olha só, gente. A gente deu um Google para entender como é que está o mercado de áudio aí hoje no Brasil. Muito fácil. Jogar lá o mercado de áudio no Google e achar que a profissionalização e a qualidade têm transformado o Brasil, que o consumo cresce 24% no Brasil por ano, que o Spotify é o que mais cresce entre os streamers dos Estados Unidos. Então, a gente tem uma alta demanda pela produção de conteúdo em áudio. A gente tem um mercado operando e também a gente tem aquela lista de habilidades que eu falei lá no começo para vocês. E aí, vou aproveitar que está todo mundo aqui, todo mundo com a gente no quiz. Vou aproveitar que está todo mundo comigo para seguir aqui mostrando para vocês como é que a EBAC estruturou esse curso junto com o André para que vocês consigam conquistar esse mercado e essas habilidades. Então, aqui no curso de produção de conteúdo em áudio, a gente vai falar sobre histórias em multi-formatos. Como assim? Você vai aprender nesse curso a criar narrativas e roteiros para audiolivros, podcasts e audiodramas. Exatamente isso que o André estava falando aqui, só que, obviamente, muito mais aprofundado. Você também vai descobrir técnicas e estratégias para dar vida aos seus programas de áudio. Então, como é que você faz diálogos, personagens, as cenas sonoras, como é que você produz e capta isso, que é exatamente o que ele estava explicando aqui. Você também vai entender como escalar a sua produção e dominar as principais etapas de pré e pós-produção. Então, tudo isso que vocês viram resumindo aqui com o André, vocês vão ver de maneira muito mais aprofundada e muito mais consistente no curso. Além de descobrir como traçar estratégias para angariar anunciantes e monetizar os seus programas. Então, além de aprender a fazer os programas, vocês vão aprender a vender eles, o que é muito importante. Vocês também vão aprender a planejar uma produção de áudio completa, desde criação, no formato do conteúdo, até a venda para o mercado de áudio. Então, como é que a gente faz de uma ponta a outra, vocês vão ver de maneira bastante aprofundada e qualificada nesse curso. E, por fim, ainda vão se desenvolver, trabalhar e conquistar oportunidades nesse mercado de áudio. Vão receber dicas de como fazer isso. Tudo isso em mais de 24 horas de videoaula, divididas em módulo para facilitar o seu aprendizado. Então, a gente tem um curso super completo para você que quer mergulhar de cabeça e, de fato, entrar na super era dos podcasters. E a gente vai aprender tudo isso com o André, que vocês conheceram agora e vão passar esses três dias com ele. Tenho certeza que vocês vão amar o curso tanto quanto o workshop. Então, confia aí, o André é um super profissional. É super incrível esse curso. E a nossa rotina de estudos aqui, Debate, ela é pensada para caber na sua rotina de estudos. Como assim, Jéssica? Para caber na tua vida. Então, a gente sabe que as pessoas... Tem gente que trabalha de tarde, de manhã, de madrugada. Enfim, tem gente que tem filho, né? Tem gente que está ocupado. Então, a gente está pensando aqui numa rotina que você possa acessar do tablet, do celular, do computador no momento que couber para você, no momento que você achar mais propício no seu tempo e na sua disponibilidade. Só que o lance é, a partir do momento que você vem para Debate, você tem acesso vitalício ao curso. Então, você pode ver e rever quantas vezes você quiser a partir da data de matrícula. E aí, você vai aprimorando seus trabalhos, vai recebendo feedback individualizado dos tutores. Isso é muito importante. Tem vários cursos online soltos por aí que você assiste sozinho e não tem feedback nenhum. Aqui, você vai ter o feedback individualizado para aprimorar os seus trabalhos. E, ao final, você ainda pode desenvolver um projeto de conclusão de curso para enriquecer o seu portfólio profissional, ok? Então, olha só, gente. Vou colocar aqui alguns exemplos de trabalhos finais dos nossos cursos. Por que a gente está colocando aqui do design gráfico? Porque o curso de produção de conteúdo em áudio, assim como vários cursos aqui da parte musical, áudio, sound design, são cursos novos. Então, a gente ainda não tem trabalhos finais. Eu estou esperando aí a galera que falou que está fazendo o curso do André ter um trabalho final para eu poder mostrar aqui como exemplo. Então, mas hoje a gente fica aqui com o da Roberta e da Beatriz. São trabalhos que vocês podem acessar e, de fato, ter algo já pronto para o seu portfólio. A gente está com uma super promoção hoje. Todo o nosso site está com promoção por causa do junho da virada, que é o junho aí para você começar a estudar. Mas para vocês que estão aqui o desconto é ainda maior do que no site. Então, para você que está com a gente hoje, a gente está oferecendo tudo isso com 50% de desconto no valor total do curso. Então, um curso de mais de R$3.500, que está saindo apenas para vocês por R$1.825. A partir do momento que você vem aqui na Ebaco por esse valor imperdível, você tem acesso ao nosso centro de carreiras, disponível para os alunos e alunos com mais de 30 horas de aulas. E também é esse certificado bonitão aí, que são nome e sobrenome em todas as informações do curso e certificação válida. Além disso, gente, a gente sabe que não está fácil para ninguém, né? Então, a gente está oferecendo mais uma condição de pagamento imperdível para vocês que estão aqui ao vivo com a gente. Você pode parcelar esse valor em até 12 vezes sem juros. Você pode ter acesso a esse curso por apenas R$152 mensais. É uma super oportunidade de vir aqui estudar com a Ebaco. Não perde. Clica no botão Garante aí o seu desconto. Ele só vale durante o evento de hoje. Amanhã já é outro curso. Então, pode clicar sem medo. Não vai te matricular. Ao clicar no botão, você só sinaliza para a Ebaco que você esteve aqui e tem direito a esse desconto. E aí, eu falei que tinha várias vantagens e tem. A gente tem o brinde número um aqui, que é se você vier estudar com a Ebaco, você tem um curso 100% gratuito, que é o curso de plano de carreiras. dispensado para te ajudar a planejar o seu futuro profissional. E tem mais. Brinde dois para quem acessa o nosso curso é se matricular agora em um mês de acesso gratuito à plataforma da EF English Live com 16 níveis reconhecidos internacionalmente. Indispensável aí para você que quer se envolver em projetos multinacionais, internacionais. E tem mais, gente. Olha só. Esse primeiro aqui e esse segundo é só para quem compra o curso. Mas esse terceiro está acessível para todo mundo. Então, você aí quer acessar novos Woos? Vem fazer o nosso curso de introdução à programação. Ou você que tem dúvida de como funciona a nossa plataforma, eu quero comprar o curso, mas não sei direito como funciona a plataforma, vem aí e faz o nosso curso de introdução à programação totalmente gratuito. Antes de chamar o André aqui para as perguntas e respostas, eu só vou mostrar para vocês que vocês não se inscrevem automaticamente no curso se vocês clicarem. Isso é importante, né? Às vezes a gente acha que é a pegadinha, né? Mas não é. Então, eu vou mostrar para vocês. Vocês vêm aqui, vocês clicam no botão, vai aparecer exatamente o desconto que eu falei de 50%. Então, 3.650 saindo por 1.825, mostrando que você economiza metade, 1.825, mostrando que tem fim a promoção por tempo limitado, só para a possibilidade de ter um desconto também e parcelar em 12 vezes sem juros e aí você vai vir em Escrevas. Quando você vier em Escrevas, você vai colocar um nome e um sobre um e-mail, desculpa, válido. Além de um celular. Colocou essas informações corretinhas? Está difícil, é que vocês estão vendo, né? Deu certo agora. Coloca um celular válido e se inscreve. Clicou em Escreve se você já está em contato com a nossa equipe de vendas. A nossa equipe está prontíssima para tirar todas as suas dúvidas antes de você tomar qualquer decisão, ok? Então, você não vai escrever automaticamente, você só vai garantir o seu desconto. A não ser que você esteja totalmente seguro, aí sim você finaliza a sua matrícula. Se não, não é pegadinha, você só está em contato com a equipe. É isso por enquanto, já já recato várias coisas com vocês, mas vou chamar o André para as nossas perguntas e respostas. Vamos lá, André. Se você estiver por aí, podemos voltar. Bora lá. Tem bastante pergunta, então vou começar aqui. Começo. Vamos lá. Primeira pergunta aqui que a gente tem é do Luan Silva Souza. O Luan diz o seguinte, ele te pergunta, André, qual o formato padrão para definir a gravação de faixas de áudio sem perder o fôlego por correr na gravação ou sem ficar lento demais? Opa, estava muda aqui. Bom, essa é uma pergunta que não tem uma resposta tão prontas. Por quê? Porque quando você está falando, por exemplo, de um conteúdo de não ficção, você está falando de conteúdo de negócio, você não precisa ser tão rápido e nem... vou fazer uma resposta genérica. Quando você, por exemplo, está falando sobre um conteúdo de negócio que você está apresentando um conceito, se você for muito lento, você vai cansar quem está te ouvindo. Mas também, se você for muito rápido, você não dá tempo para que a pessoa assimile aquele conteúdo. Então, a gente sempre fala, pelo menos na Storytel, a gente tem sempre essa diretriz de respeitar pausas e respirações e o próprio narrador vai fazendo isso de uma maneira que te dê tempo para conseguir entender sobre um conceito, porque provavelmente você está tomando o conhecimento daquele conceito pela... você está conhecendo aquilo naquele momento. Quando você fala de conteúdo de ficção, vai depender muito. Se você está falando, por exemplo, de uma cena de guerra, livros de fantasia, livros do Jovem Nerd, tem muitas cenas assim, você não pode fazer uma cena de guerra super lenta, porque aquilo não vai trazer a emoção do que teria que ser uma cena de guerra. Ao mesmo tempo que se você está fazendo uma cena mais romântica, por exemplo, ela não precisa ser uma cena super acelerada. Então, isso vai muito... Não é uma regra que você consegue dizer não, olha, o ideal é que você esteja nessa faixa aqui para qualquer conteúdo, porque vai depender muito do próprio conteúdo, do contexto da história que você está contando. É importante que você pensa sempre que é como se você... A Mariana, que trabalha na Storytel, que é responsável por toda a parte de conteúdo da Storytel, ela tem um exemplo, ela tem uma metáfora ótima para isso. Imagina que você chegou em casa e você vai contar o seu dia, como foi o seu dia, alguma coisa que aconteceu na rua que você viu para quem mora com você. Como é que você contaria essa história? Se você contar muito rápido, a pessoa não vai entender nada. Se você contar muito devagar e lento e demorar muito, provavelmente você vai perder o interesse daquela pessoa. Então, você tem que sempre ter em mente que você está contando a história para alguém. E o ritmo é um ritmo que vai depender muito do tipo da história que você está contando. Não sei se eu fui muito genérico ou se eu respondi, mas é porque realmente não tem uma fórmula pronta. Não existe assim, ah, não, a velocidade ideal é essa aqui. Vai depender muito do conteúdo da história que está sendo contado. É importante você sempre prestar mais atenção nisso do que em qualquer aspecto técnico, porque toda questão técnica, nesse ponto especificamente, faz menos diferença do que a cadência e o ritmo com o qual você está contando a história. Perfeito, né? Queria também se alientar que tem vários comentários elogiando, agradecendo pelo conteúdo, inclusive o Gabriel que falou que ama o poder do áudio, que ele é um dos meios de comunicação mais inclusivas e de fácil acesso que existem. Então, ele... Absolutamente. Acho que é isso que fez ele se apaixonar por esse áudio-verso, né? Em total, é super inclusivo. Sim, super, super, super. Não só a inclusão para deficientes visuais, porque nem todo mundo... Enfim, eu não sabia isso antes de trabalhar com o áudio, mas nem todo mundo não tem visão, né? Nem todo deficiente visual não tem visão, mas eles são pessoas com o que eu ia chamar tecnicamente de baixa visão, são pessoas que para ler um livro já teriam uma dificuldade. E nem todo mundo que tem deficiência visual sabe ler braille, porque braille também é um processo complicado de ser aprendido. Então, o áudio, nesse sentido, ele é muito legal. E eu acho que ele tem um aspecto ainda num país como o Brasil, onde, infelizmente, a gente tem taxas de analfabetismo muito grandes, a gente tem acesso à cultura ainda de maneira muito restrita, o áudio sempre chega, sabe? Eu sempre digo isso, que o áudio sempre chega. Que a pessoa pode não saber, não ter tido acesso a uma educação formal e não saber ler um texto ou não ter acesso a um livro, mas ela ouvir uma história na língua dela, ela provavelmente vai entender e vai conseguir aproveitar aquilo. Então, eu acho o áudio muito legal nesse sentido. Concordo 100%. Total. E aí, o Pedro, ele diz o seguinte, quando você estava passando aquele estudo das pesquisas, das porcentagens que o Brasil, ele perguntou se foi um estudo com referências? Puxa, eu posso depois passar as fontes. Tem uma pesquisa bem grande sobre rádio, tem uma pesquisa bem grande da Cantar Hip Hop. Se você colocar no Google ali, você vai descobrir. Não é muito difícil, porque também não tem tantas pesquisas assim. Desculpa. Esse dado do Spotify é um dado de imprensa, foi um dado que eles soltaram na imprensa. O dado da Storytel das 700 mil horas também é um dado que a gente soltou para a imprensa, é um dado nosso, interno da Storytel. O dado do consumo de conteúdo em áudio, deixa eu até voltar aqui na apresentação, para eu poder te dizer de onde está vindo isso. Esse dado de 30% dos usuários de internet no Brasil consomem programas em áudio, ele também é uma pesquisa, se não me engano, também da Ibope, ou da New, sim, agora fiquei na dúvida, mas ele é bem fácil de achar no Google. O do rádio é uma pesquisa da Cantar, da Ibope. O dado do Spotify é um dado do próprio Spotify, é um dado de imprensa do Spotify. O dado sobre as 700 mil horas de conteúdo de fantasia é um dado de imprensa da Storytel. E esses 13, mais de 13 aplicativos de áudio é uma pesquisa que eu mesmo fiz para o curso, mas é muito fácil também de achar isso. São plataformas que estão disponíveis para as pessoas assinarem, então, não é difícil de ver esse número. Perfeito. Mas tem muitas pesquisas, desculpa, te interrompi, mas só para dizer que tem muitas pesquisas, tem algumas fontes bem interessantes, a IAB, IAB Brasil, publica muitas pesquisas, tem um site muito interessante sobre áudio do qual o seu colunista também é chamado Cast News, que é hoje a maior newsletter de podcasts do Brasil, então, eles também publicam bastante coisa. O próprio Spotify publica muita coisa sobre advertising de podcast, sobre pesquisas de consumo, principalmente eles fazem isso para as marcas que vão anunciar no Spotify, mas isso fica disponível ali no site deles, eles têm uma parte no site, é uma de Spotify for Brands, que é justamente essa área de marcas deles, de anunciantes, então também tem bastante coisa, então não é difícil de achar essas informações, está bem público. Legal. Próxima pergunta aqui é da... do... ou da, né, não sei exatamente qual é o gênero dessa pessoa, se puder me dizer aí no chat, é fera, e diz, eu gostaria de saber se há uma tabela para os locutores de audiolibros, se paga por página, por hora de estúdio, ou hora gravada, editada, etc. Não existe uma tabela, porque isso vai depender do quanto a voz, vai depender do profissionalismo da voz, do tempo de mercado da voz, do projeto, vai depender da plataforma e vai depender do estúdio que está contratando aquela voz, se é uma voz que está sendo contratada direto pela plataforma, se é um estúdio terceiro, se é uma produtora de podcast. No caso de audiobooks, a prática comum do mercado é pagar por hora finalizada, ou seja, daquelas, por exemplo, daquelas três horas de estúdio, uma hora foi o que virou, que a gente chama de hora finalizada, que virou produto efetivamente, e o narrador recebe por hora finalizada. Então, por exemplo, num livro de oito horas, mesmo que ele tenha gravado três vezes oito horas, porque para cada três horas ele fez uma hora de produto, ele vai receber oito horas finalizadas. Essa é a prática comum e regular do mercado de audiobook, mas vai depender de projeto para projeto. Perfeito, perfeito. Aí tem uma pergunta que voltou várias vezes aqui, que é várias pessoas perguntando como é que a gente faz para trabalhar na Storytel, André. Neste momento, não temos vagas abertas na Storytel no Brasil, mas a Storytel tem um site, todas as plataformas, na verdade, assim, existem duas maneiras muito rápidas e fáceis de você descobrir vagas em plataformas de áudio de uma maneira geral. O LinkedIn, eu não sei se todo mundo usa o LinkedIn, mas o LinkedIn, normalmente, essas plataformas sempre colocam as oportunidades ali. A Storytel tem um site chamado, que a maioria das empresas tem, que é Jobs, de trabalho, em inglês, j-o-b-s ponto storytel.com. Então, todas as vagas que abrem são colocadas ali, mas também são colocadas no LinkedIn. O mesmo vale para o Spotify, o mesmo vale para a Amazon, o mesmo vale para o Google, o mesmo vale para o Ubook, para tocar livros, para todas as plataformas que operam aqui. Legal, ótimo, maravilhoso. Gabriel também é um comentário, na verdade, não é uma pergunta, mas eu te vi, disse que ele falou que tem amigos que xingam ele porque ele fala eu li num livro, sendo que ele escutou, mas para eles não vale a mesma experiência, mesmo que a única diferença seja que ele escutou a informação escrita e não leu. Isso para mim é a mesma coisa da sala de aula, tem gente que aprende anotando, tem gente que aprende ouvindo, tem gente que aprende prestando atenção na aula, tem gente que aprende escutando em casa, isso é muito de cada um, a gente tinha essas coisas nas primeiras entrevistas que eu dava, as pessoas falavam o leitor ouvinte, eu falava, gente, não existe essa palavra, é leitor ouvinte, é ouvinte, está ouvindo, é ouvinte, está lendo, é leitor. Então, isso para mim é uma grande bobeira, o que importa é que você consuma o que você quer consumir no formato que você achar mais legal. Não é porque eu trabalho com áudio que eu deixei de ler, ou que eu deixei de, antes do, daqui do workshop eu estava assistindo uma série de Netflix jantando, assistindo uma série de Netflix até dar a hora de começar aqui, então, não é porque você trabalha ou gosta de um formato que você também só vai consumir conteúdo naquele formato, e nenhum formato é menor ou melhor ou pior do que qualquer outro, acho que o que importa é consumir o que você gosta. Só uma complementação aqui, o Jefferson falou que ele perguntou no sentido de trabalhar narrando audiobooks, né, Storytel? Ah, narrando audiobooks, tá. Aí depende um pouco, a Storytel tem produções próprias e a gente tem um e-mail que eu até passei para algumas pessoas, algumas pessoas me disseram que estava, que o e-mail estava voltando, é um e-mail vozes, vozes no plural, arroba storytel.com. Mas tem os meus contatos ali, se quiser me mandar, me manda, que eu mando para a galera de produção em caminho, digo, olha, tem uma voz, aí depende da galera de produção, se está com o casting aberto no momento, se não está, aí depende um pouco da programação da produção, mas também tem os próprios estúdios, porque, por exemplo, quando, no caso da Storytel ou de qualquer outra plataforma, quando a gente faz uma produção num estúdio parceiro, o casting é a responsabilidade do estúdio, e como são estúdios que, claro, a gente já trabalha há muito tempo com eles, então eles já sabem como é que, no caso da Storytel, eles já sabem que tipo de produção, que tipo de pegada a gente quer para os conteúdos, então eles que fazem o casting de voz, quando a gente grava nos estúdios próprios, aí o casting é nosso, então também tem todos esses estúdios, que não é difícil de achar também, é um Google ali, você encontra os estúdios, e todos eles estão recebendo demandas, não só da Storytel, mas de várias fontes de conteúdo produzido, então os estúdios também são um lugar legal para mandar o seu portfólio e entrar em contato. Perfeito. Próxima pergunta aqui é do André Serferi, ele pergunta, eu sou produtor musical e queria saber qual o melhor caminho para eu poder oferecer meu serviço de trilha sonora ou edição de áudio para esses canais de audiobook, podcast, Storytel, e assim conseguir novos jogos, que é um pouco a mesma pergunta, mas para outra, né? Não, mas eu acho que a mecânica é mais ou menos a mesma também, porque a trilha e o sound design ainda está, na maioria dos casos, restrita a projetos de audiodrama ou do que, por exemplo, o Spotify está chamando de podcast de ficção. Então, em volume, eles ainda são projetos que acontecem menos do que acontecem os projetos de podcast e de audiobook, pela simples razão de que eles são produções bem mais caras de serem feitas do que produções, do que você gravar um mesa cache ou do que você gravar um audiobook. Então, eles acontecem menos, mas o caminho é mais ou menos o mesmo, é começar a fazer contato com as plataformas, começar a fazer contato com os estúdios e, a partir daí, apresentar seu material. Perfeito, André. Próxima pergunta aqui do Bruno. Bruno Palazzo, quais seriam exemplos de audiodrama bem produzidos no exterior e no Brasil? Olha, no exterior, de cara, assim, me vem o Sandman, do Neil Gaiman, que foi produzido pela Audible, é bem bom. Tem um bem antigo que é muito fofinho, que está no Spotify, que é o Pedro e o Lobo, narrado pelo David Bowie, com uma orquestra, fazendo a trilha sonora. E ele está lá no Spotify, ele é bem antigo, bem antigo mesmo. A BBC tem vários audiodramas legais da BBC, duas rádios da BBC no Reino Unido e a NPR, que é a National Public Radio, que é americana, as duas produzem coisas bem legais. No Brasil, eu gosto muito do Paciente 63, do Spotify, acho muito legal. Gosto muito do que a gente fez do Ednei, tem um deles chamado Casa Comigo, que eu acho bem legal. Tem um da Storytel, mas ele não foi lançado ainda, então não posso recomendar, que ele é bem bacana. A Storytel tem vários, tem o Judas, que é um também de ficção bem legal, ficção mais adolescente. E eu gosto muito das grandes reportagens, apesar de não serem audiodramas, mas eu acho que são produções muito envolventes para ouvir. Eu gosto muito do Praia dos Ossos, eu gosto muito do Pistoleiros, que é um original do Globoplay, que conta a história da pistolagem das milícias no Rio de Janeiro, que é do Globo que faz lança, né? É, é, do Globo, do Globo em parceria com a Globo, né? Com os estúdios Globo. Então, eu gosto muito desses, porque eles são muito estruturados, são muito legais. O Amazonia Invisível é muito, muito, muito legal. Se vocês forem lá no Instagram da Storytel, tem um teaser que a gente lançou hoje e nos próximos dias ele vai ser lançado em junho ainda. Então, ele é bem legal. Então, acho que esses. Mas, gringos, eu me lembro muito do Sandman, que é muito bom, e desse do Pedro Lobo, que é muito legal também. Mas tem bastante coisa. De audiodrama lá fora a gente tem bastante coisa. Porque os Estados Unidos é um mercado que está trabalhando com audiobooks de uma maneira muito constante desde a década de 70. Então, tem muita coisa para produzir. Legal. Próxima pergunta aqui é da Marissa. Ela perguntou se você iria falar ou vai falar, mesmo que seja amanhã, sobre equipamentos e custos usados para a produção de audiobooks. A princípio, eu não ia falar disso muito especificamente, não. Mas, se ela quiser me mandar uma mensagem, eu posso mandar o que a gente usa. É bem mais específico, né? É, porque ele é bem mais técnico. Eu posso mandar o que a gente usa de setup básico e microfone, esse tipo de coisa. Perfeito. Próxima aqui da Rose e ela pergunta como lidar com direitos autorais? Primeiro, respeitando os direitos autorais. Isso é muito importante. A gente volta e meia. Hoje mesmo, a gente recebeu dos advogados uma solicitação para retirada. Quer dizer, a gente fez uma solicitação do YouTube para retirada de conteúdo. Tem muito conteúdo pirata no YouTube de audiobooks. Desde assim, audiobooks que foram pirateados mesmo de dar o play e gravar no celular até audiobooks que a pessoa abre literalmente um livro na frente de uma tela e começa a gravar aquele livro. Harry Potter, a gente teve inúmeros casos de pirataria desde que a gente lançou. Não só da pirataria do que a gente fez, mas pirataria de versões piratas, versões não autorizadas sobre o Harry Potter. No curso, a gente tem um módulo inteiro sobre direitos autorais e IPs. IPs é o nome que a gente costuma usar para propriedade intelectual, né? Então, IP é uma propriedade intelectual, Harry Potter é um IP, Star Wars é um IP, Batman é um IP, e a gente tem um módulo inteiro com a Cynthia Matar, que é sócia da Trevisan Matar, que é um escritório especializado em direito autoral. Então, é muito importante que qualquer conteúdo que vá ser publicado, seja você estando do lado, trabalhando numa plataforma, trabalhando numa editora, trabalhando no meio do caminho como um agente ou produtor de conteúdo, que o direito autoral seja respeitado e que todo mundo que ajudou a criar aquele conteúdo receba por ele. E aí a gente tem as mais diversas maneiras de respeitar isso. Por exemplo, quando eu falei ali de licenciamento de conteúdo, licenciamento é um contrato onde o detentor dos direitos autorais, seja ele quem criou aquela obra, que é o autor daquela obra, seja ele quem está representando aquele autor, pode ser um editor ou pode ser o agente daquele autor, licenciou para determinada plataforma através de um contrato a permissão para que aquela plataforma produza ou distribua aquele conteúdo em áudio. E só falando muito rapidamente de direitos autorais, você basicamente tem duas coisas no direito autoral. Você tem o direito autoral moral, que a gente diz que ele é inalienável, ou seja, você não pode vender. Mesmo que você hoje compre um quadro do Picasso e coloque ele na sua parede, aquele quadro é seu, mas a obra sempre vai ser do Picasso, foi ele que criou aquela obra. Então, esse é o direito moral, você nunca pode deixar de dizer quem criou aquela obra. Esse é o direito autoral moral, isso não é vendido, isso não é comercializável, isso é o que a gente diz inalienável. E você tem o direito autoral patrimonial, que é a parte do direito autoral que é possível de ser comercializado. Então, quando você compra, por exemplo, um quadro do Picasso e põe na sua parede, você, o direito autoral moral continua sendo do Picasso, porque aquele quadro sempre vai ser dele, você pode comprar o quadro e botar na parede, você não pode dizer que você que fez aquele quadro, que fez aquele quadro e continua sendo do Picasso. Mas, você adquiriu o direito patrimonial daquele conteúdo, ou seja, aquele quadro físico, aquele objeto é seu. A mesma coisa vale para os conteúdos. o conteúdo, se você licenciou o conteúdo do Paulo Coelho, o direito moral continua sendo do Paulo Coelho, vai ser sempre uma obra do Paulo Coelho, escrita e criada pelo Paulo Coelho. Mas você licenciou o conteúdo para explorar de determinada maneira, como audiobook, ou como podcast, ou como audiodrama, o que quer que seja. O importante é que, obviamente, os direitos autórios sejam mantidos, porque toda a indústria, no fundo, depende do direito autoral, porque se o direito autoral não é respeitado, você não tem uma indústria profissional, você não tem uma indústria trabalhando de maneira séria. Então, no curso, a gente tem um módulo inteiro sobre isso. Perfeito. Próxima pergunta aqui, da Elisa Almeida, uma pergunta bem rapidinha, ela pergunta se tem ensaio para gravação, se antes de gravar, vocês ensaiam, por exemplo, nos audiobooks, normalmente não, mas os narradores e narradoras e narradores profissionais costumam, no mínimo, saber do que se trata a história, em muitos casos, no caso de um audiobook, por exemplo, eles leem o conteúdo antes. Próxima pergunta, Bruno Palazzo no comentário, na verdade, não, peraí, não é nenhum comentário aqui. Muita coisa está vindo aqui, gente, vamos lá. A Rose perguntou como também quais são as obras de domínio público, mas já responderam para ela no chat, que é o lance de mais de 70 anos, da morte do autor aqui no Brasil. 70 anos mais um, né? É o ano que morreu, mais 70. E aí, o Adhemar, você poderia falar mais detalhadamente sobre os podcasts? Como que anda a audiência deles no país, para além dos dados que você apresentou, né? Olha, o podcast é um conteúdo que cresceu absolutamente de 2021, 2021 sobre 2020, ele cresceu o consumo em 330% no país, você ainda tem uma concentração muito grande no consumo dos conteúdos, principalmente aqueles dois formatos que eu falei no começo, mesa cast, as pessoas em volta, a gente fala mesa cast porque literalmente as pessoas em volta de uma mesa, conversando sobre o assunto e os conteúdos de notícias. Os conteúdos de, desculpa, de ficção e essas grandes reportagens e documentários são conteúdos que estão crescendo muito. Teve um evento agora em maio no Rio, chamado Rio2C, é um evento de conteúdo, é o maior evento da economia criativa da América Latina, acontece, voltou a acontecer agora, depois de dois anos, e muito se falava sobre o true crime, sobre esses conteúdos de true crime, o Praia dos Ossos, o Projeto Humanos e todos os outros conteúdos que estão surgindo a partir daí. Então, ele parece ser um conteúdo, não só aqui, mas lá fora também, que é o tipo de conteúdo que vai começar a ser ainda mais consumido agora, se tiver que digitar uma tendência, eu acho que essa é uma tendência, o consumo de conteúdo de true crime. Então, o podcast está dessa maneira, já tem muitas produtoras, tem muito conteúdo sendo produzido, tem muita, ainda existe muito problema na indústria de recorrência e continuidade, porque as pessoas quando criam um podcast, elas fazem o primeiro episódio muito feliz, o segundo por obrigação e o terceiro muito bravo e depois eles não fazem nada. E quando você cria um podcast, não adianta você só começar o podcast, você tem que ter uma organização e um plano de, ok, então eu vou gravar uma temporada, uma temporada vão ser dez episódios, você vai ter que, se você cria o compromisso de que toda quinta-feira você lança um episódio novo, toda quinta-feira você tem que lançar um episódio novo. Se você quiser, obviamente que esse conteúdo se transforme em algo relevante dentro da comunidade que você quer trabalhar. Então, o podcast, por ser uma mídia que parece uma mídia fácil de ser produzida, de fora, olhando de fora, como era o vídeo no começo, quando o YouTube começou, todo mundo achava que era só ligar a câmera e começar a fazer o conteúdo. Ele ainda é um formato, ele é um formato que tem crescido muito e está se tornando muito conhecido, que a maioria das pessoas pelo menos já sabe do que se trata, pelo menos já ouviu um podcast na vida, mas ele ainda é um conteúdo que está se profissionalizando como indústria. Obviamente, já tem muita gente produzindo muita coisa de maneira muito profissional, mas ainda tem muita coisa para ser feita no sentido de profissionalizar a indústria mesmo. Como o audiobook, é interessante, porque o podcast tem muita coisa para ser profissionalizado na indústria e o audiobook tem muita coisa para ser, para crescer no consumo. porque o podcast tem um consumo muito maior que o audiobook e o audiobook tem uma profissionalização muito maior do que o podcast no sentido de que são empresas já mais estruturadas, a cadeia já é mais estruturada, o conteúdo já é mais estruturado porque vem de fontes bem conhecidas já de editoras, de livros e tudo mais. Então, acho que é isso. Perfeito, André. Tem algumas perguntas aqui que eu vou juntar que é sobre remuneração. O Fera pergunta quanto é a remuneração em média para narradores de audiobook e também o Maurício perguntando André e Jéssica, tudo bem? Se é possível precisar um valor para lotores num projeto de audiobook? É por minutagem, número de páginas ou anéis fazendo um paralelo com a dublagem? Então, eles estão fazendo a mesma pergunta. Quanto mais ou menos é essa remuneração para os narradores? Eu não vou me arriscar a dizer isso porque tem plataformas que esse número pode variar de 100 reais. 100 reais eu duvido que alguém pague, espero que não, mas ele pode variar de 100 reais ao infinito, dependendo da voz, dependendo da relevância do profissional, dependendo do projeto, dependendo de quem está fazendo, de quem está pagando. Então, é muito difícil cravar esse número porque ou eu vou estar falando um número que é muito... que aí você vai procurar um projeto, esse número vai ser muito menos do que eu falei ou esse número vai ser muito mais do que eu falei. Fazendo um paralelo com a dublagem, com os anéis, é muito diferente porque o anel normalmente são... O anel de dublagem é ali um período curto de tempo que você grava alguma coisa. Na lógica do audiobook, não. Como eu falei, é esse pagamento por hora finalizado. Então, os dubladores estão acostumados a gravar muitos anéis por dia e, no caso do audiobook, eles vão gravar uma sessão, no máximo, uma de manhã, uma tarde. Mas ele é muito mais constante e muito mais longo do que os anéis de dublagem. Infinitamente mais longo que os anéis de dublagem. Tem uma pergunta aqui do Gabriel. Essa pergunta eu poderia responder como ouvinte, mas vou deixar você responder. André, boa noite. Você acha que já estamos saturados no mercado de mesa cash? Ou é um formato que pode sempre se reinventar? Eu acho que saturado é uma palavra muito forte. Eu acho que ele está... Ele tem muita oferta de conteúdo. Você pode encontrar podcasts de absolutamente tudo. mas do mesmo jeito que você pode encontrar podcasts de absolutamente tudo, você tem pessoas com interesses que vão em absolutamente tudo. Então, eu acho que essa é a parte legal da história. Você vai encontrar um podcast que tenha a ver ou que está dentro de uma comunidade que é uma comunidade que te interessa. Pode ser basquete, pode ser pescaria, pode ser roupa, pode ser tecnologia, pode ser qualquer coisa. Então, acho que saturado ainda é uma palavra muito forte porque eu acho que ainda tem muita muita demanda ainda. Mesmo a gente dizendo que o podcast é muito consumido, que muita gente conhece, ainda tem muito público que não consome podcast. E vídeo próprio, a própria maneira, por exemplo, como o Mano a Mano se apresenta. Eu lembro quando começou que todo mundo falou que está saturado, todo mundo já fez projeto de entrevista, só que aí o Mano Brown hoje é o mais ouvido, o Mano a Mano mais ouvido dos podcasts. Então, acho que é isso que você falou, tem interesse para todos os públicos. Porque não é só o formato também, depende do conteúdo que está sendo entregue. Todo mundo quer ouvir o Mano Brown entrevistando alguém. Então, assim, só porque o Mesa Cash é um formato muito usado, o Mano Brown não vai inventar uma outra coisa só para não fazer um formato que alguém disse que está saturado. Total. Acho que seria uma limitação também. André, a gente vai caminhando para o final das perguntas, ainda tem bastante aqui, mas eu vou fazer mais algumas que eu estou selecionando aqui. O Pedro, ele pergunta, André, você conhece o uso deste material por centros culturais, bibliotecas ou escola? Ele está falando sobre áudio livros, áudio dramas, etc. Olha, tem uma plataforma que eu conheço, que eu posso dizer porque eu conheço, chamada Árvore de Livros. Essa plataforma é uma plataforma brasileira que trabalha com uma biblioteca digital para escolas públicas e privadas e eles estão começando a usar conteúdos em áudio. Porque o modelo de negócio deles é que você, estudante de uma escola, se a escola tiver contratado o serviço da Árvore, você tem um aplicativo, eles são um aplicativo e você tem à sua disposição um catálogo originalmente de e-books, de livros digitais, mas agora também de audiobooks. Então, essa é uma plataforma que eu conheço que está fazendo algo no mercado educacional. Próxima pergunta aqui do Bruno, também, de novo, do Palácio, ele fala o seguinte, quais seriam as maiores produções nacionais em áudio hoje? Seja áudio drama, ficção ou podcast com maior riqueza de efeitos sonoros, qualidade das vozes e masterização, seja produção independente ou feita com grande orçamento. Eu acho que meio que você já exemplificou quando você estava falando o que você acredita ser as maiores produções. Eu acho que uma das maiores produções de audiobook é o Harry Potter, até pelo tamanho da marca, pelo tamanho do IP e pelo reconhecimento do conteúdo. E eu acho que de audiodramas, eu acho que são essas grandes reportagens, acho que são os maiores audiodramas que a gente tem, os maiores conteúdos de áudio que a gente tem. Esse do Spotify é um lançamento global, esse do Spotify do Batman, por exemplo, é um lançamento global que eles fizeram. Luciane Medeiros, você sabe se quem está consumindo mais o conteúdo em áudio como podcast e audiobook é o pessoal na faixa dos 20, 30 anos ou isso ocorre em todas as faixas? No caso da Storytel, especificamente, é basicamente o grande público da Storytel entre 20 e 40. 20 e 40, né? Que é muito diferente do perfil, por exemplo, da Suécia, que é o país de origem da Storytel, onde o maior público é acima dos 40. é bem diferente. Maria Cláudia Braga perguntando se a Storytel também recebe roteiros. Você falou que recebe as vozes, né? Por esse meio. Vocês também recebem roteiros? Neste momento, a grade da Storytel está fechada, mas volta e meia, sim, a gente recebe. Mas nesse momento, a gente está com a grade fechada, porque os lançamentos já estão todos alocados até o meio do ano que vem. Últimas perguntas aqui. E, Laís Laceda, sobre podcast. Você sabe dizer, André, quanto custaria em média um estúdio? Porque ela queria fazer o TCC dela de podcast. E aí ela está tentando pesquisar qual é a média de um aluguel de estúdio. Onde que ela mora? Isso vai depender também de onde ela mora. É, né? Não sei. Laís, você pode falar para a gente? Tem um delayzinho aqui. É. Mas eu... Putz, é difícil responder isso também, porque eu sei mais, assim, quanto... Por exemplo, eu sei que plataformas de podcast que contratam podcasts originais estão pagando por episódio, ou seja, mais ou menos por hora, alguma coisa de no mínimo R$5.000, no máximo R$15.000, R$20.000 por episódio. Mas isso é a produção inteira de um episódio de podcast, exclusivo para uma plataforma. No caso da locação, aí vai depender se ela vai só alocar o espaço para captar a voz, se ela vai fazer uma edição ali, se ela vai contratar outros serviços do estúdio. Aí vai depender muito... Mas eu te diria que dificilmente, dependendo do lugar onde ela estiver no Brasil, ela vai conseguir... Esse P, ela está aqui em São Paulo, ou seja... Eu acho que ela vai... Eu acho que ela vai pagar. Se ela for só captar, eu diria que ela vai gastar no mínimo R$100,00, assim, dependendo do estúdio. Acho que menos R$100,00 vai ser muito difícil ela pagar. Sim, sim. Mesmo que seja só captação. Ou seja, mesmo que seja só ela entrar ali, gravar e eles entregarem aquele material... A voz dela gravada ali, sem nenhuma edição. Vou agora para a última pergunta. Se alguém não foi respondido hoje, podem refazer a pergunta amanhã, que a gente responde amanhã. Mas vou para a última, que é a seguinte, do Bruno. Qual a sua opinião sobre áudios em binaural? Efeitos espacializados ou se o estéreo já basta para uma boa produção? Eu acho que para a maioria das pessoas já vai bastar, porque o binaural vai depender também de onde você está consumindo esse tipo de conteúdo. E a gente tem que lembrar que no Brasil a gente está falando de uma base onde 80% das pessoas têm um Android. Na maioria dos casos não são telefones super... super top de linha. Os fones de ouvido também, na maioria das vezes, não são fones super profissionais, então, como diz o meu pai, às vezes você está entregando uma Ferrari para ir na padaria, então, não necessariamente você... É muito legal o efeito de você ouvir um conteúdo desse tipo, produzir dessa maneira é muito legal, mas eu acho que ele vai chegar em muito pouca gente. Sim. Eu acho que ele não justifica... Ele não vai ser... As pessoas não vão consumir mais o conteúdo ou deixar de consumir se ele não tiver aquilo ou consumir mais se ele tiver essa característica. Perfeito, André. Por hoje, a gente vai ficando por aqui. Eu agradeço muito a sua companhia nessas duas horas, foi muito legal esse conteúdo e te espero amanhã de volta para a gente seguir aqui. Valeu, gente. Obrigado. Boa noite, André. Até mais. Tchau, tchau. Pessoal, eu fico com vocês mais alguns minutos aqui para dar algumas explicações para vocês, então, principalmente para relembrar algumas coisas com vocês, mas também vou deixar esse termômetro aí. Esse termômetro é bastante importante para a gente porque ele traz um feedback para que a gente continue trazendo eventos com qualidade para vocês, então, de 1 a 10, o quanto vocês amaram o nosso evento, coloquem aí para mim que enquanto vocês vão pondo os números aí, eu vou relembrando o funcionamento do nosso workshop. Lembrando que vocês estão aqui e podem concorrer a uma bolsa no curso de Sound Design. Como você faz isso? tudo pelo formulário, aquele lá que eu falei, perfeito, sem defeitos, vai fazer tudo por nós, que eu vou colocar amanhã no chat. Por esse formulário, você vai sinalizar que você quer concorrer à bolsa e vai responder o porquê você merece ser selecionado. Além disso, você precisa ter feito o exercício proposto pelo André. Fez tudo isso, você já está concorrendo, a nossa equipe vai avaliar a melhor resposta e na quinta-feira eu divulgo o resultado do sortudo ou da sortuda que vai vir estudar aqui com a gente, Neba. Lembrando também sobre certificado de participação, todos vocês têm direito a certificado de participação gratuito emitido aqui pela EBAC. Não precisa fazer exercício, é só preencher esse formulário que eu vou disponibilizar amanhã com os seus dados e em até 10 dias úteis o formulário vai estar no seu e-mail. Por último, mas não menos importante, quem quiser participar e fazer o exercício proposto pelo André para concorrer à bolsa, você vai poder enviar por esse formulário até as 4 horas do último dia de evento e vai ter a chance de ter o seu feedback ao vivo aqui com a gente na quinta-feira. Estou ouvindo as avaliações de vocês e agradeço muitíssimo pelas respostas, muito, muito, muito obrigada. Simone, eu vi que você falou que a sua pergunta não foi respondida, mas eu salvei a sua pergunta e inclusive você pode mandar ela de novo amanhã. Como eu disse, a gente não consegue responder tudo, então acaba ficando algumas coisas, mas amanhã a gente começa por ela, eu prometo, tá? Então fica tranquila, mas você pode mandar ela de novo também. Vamos seguir aqui, relembrando que amanhã a gente vai falar sobre marketing e estratégias, então a gente vai ver sobre o marketing do áudio, as estratégias com as plataformas, o áudio, o audiovisual e as tendências do mercado e também vai receber a orientação para fazer a tarefa. O formulário não vai por e-mail, o formulário vai ser por chat aqui ao vivo amanhã, então só vai ter acesso ao formulário quem tiver aqui ao vivo amanhã, tá bom? Daniela, se você não puder assistir na hora, depois você pode voltar na página e acessar que ele fica fixado aqui, tá bom? Seguindo aqui, lembrando que na quinta-feira a gente vai ver o resultado, então vocês vão acompanhar a correção ao vivo da dinâmica proposta, algumas coisas sobre mercado de áudio, caminhos possíveis de trabalho, vão ter o anúncio da pessoa selecionada para estudar aqui com a gente no Embaque e um presente especial para quem ficar com a gente até o final. Relembrando aqui também que é a última chance de você garantir o seu desconto no curso aqui do André de produção de conteúdo em áudio, clica no botão garante aqui toda a estrutura de debate e as aulas com o André que deve ser sensacional como vocês puderam ver aqui por esse workshop. Se você quiser também trazer sua equipe, a gente trabalha aqui com capacitação de equipe emitindo nota fiscal para pessoa física e jurídica. Além disso, para quem se interessou pelos nossos conteúdos gratuitos, eu convido vocês a acessarem o nosso blog que está cheio de conteúdo sobre áudio e também o nosso Instagram que tem as divulgações dessas webinars, tem informações sobre Embaque, tem informações sobre cursos, então acessem as nossas duas páginas, elas estão cheias de conteúdo gratuito e a gente tem uma novidade, a gente também agora está no TikTok, então acessem aí as nossas páginas nas redes sociais. Lembrando, gente, que os nossos alunos que já estudam com a gente falam aí com a palavra do Luiz Henrique do curso de edição de filmes que o curso tem ritmo muito bom, que os professores são ótimos, que ele adorou os exercícios, que ele percebe um aumento da questão visual dele, então só elogios aí do Luiz Henrique se vocês não confiam na minha palavra, confiem nos alunos da EBAC. E também, para finalizar, lembrando que vocês que ficarem comigo até quinta-feira vão ter direito a um presente especial selecionado aqui especialmente para vocês. Eu agradeço a participação de cada um, se vocês ficaram com dúvidas, a nossa equipe está disponível para ajudar vocês a tirar todas as dúvidas, como por infarrobebat.art.br ou por 11-3030-3200 ou pelo WhatsApp 11-4200-2991. Para terminar de verdade, queria mostrar aqui para vocês a nossa página desse curso. Vocês vão ver que o desconto aqui do Junho da Virada é menor do que o de vocês, é de menos 40% e a gente está oferecendo aqui para vocês por 50. Vai ter informações aqui nessa página sobre oportunidades, empresas parceiras, para quem esse curso é indicado, o que você vai aprender, vai ter aqui o nosso professor e também um programa mais detalhado do curso para quem está com dúvida. Então, entrem aí na nossa página, tenho certeza que vocês vão gostar e também, gente, queria mostrar para vocês como é que funciona o nosso sistema de curso online por dentro. Para quem está com dúvida aí, eu super tenho dúvida de curso online, fico desconfiada porque não é, muitas pessoas aí são artistas, produtores de conteúdo e aí fica pensando como que eu vou fazer isso online. Gente, a plataforma é super intuitiva, tem aqui as informações todas para vocês, ó, como você, seu dashboard, meus cursos, central de ajuda e aí você vai clicar, por exemplo, vou clicar no curso de plano de carreira que é o curso que vocês ganham quando vocês compram algum curso da EBAC. E aí você vai vir aqui em cada módulo vai ter várias aulas além do exercício proposto. Você vai ter sempre um material de apoio em algumas aulas para baixar, vai ter sempre o vídeo e em algumas aulas vai ter um material aqui em PDF para baixar. Você pode avaliar, pode conversar com quem já faz o curso, pode adicionar notas pessoais e pode ir avançando com os nossos tutores e tutoras, você não vai fazer isso sozinho, você vai ter sempre um apoio para fazer isso, tá, gente? Então, tenho certeza que vocês vão se enturmar aqui, né, na nossa plataforma e vão fazer isso da melhor maneira possível. Não percam essa oportunidade, venham estudar com a EBAC e assim eu me despeço de vocês e espero vocês amanhã às sete horas da noite nesse mesmo lugar. Um beijo bem grande e até mais, gente. Tchau, tchau. Tchau, tchau.